Falar nada com ninguém Diz um nerd Diz um nerd Seres humanos Seres medíocres Boa tarde, Lúcio Caralho, Lúcio chegou na paz Perguntou se ia ter salinha já A Rarashi deu as que dói nela também, né Rarashi? Também é foda, né? Bom dia, precisa Por favor, senta na igreja Mano, só deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, galera Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum Oxi Live rápida da peste Tá com a peste Cara, iniciou e finalizou lá, JP Foi sem querer E aí, Cauê E aí, Cauê E aí, Katsuma, de boa? Caralho Como é que cê está? Ó o passe Ó o passe doido Uhum JP, pega o passe na minha conta, JP Que passe feio da peste Deixa o like, rapaziada Deixa o like na humilde aí Deixa eu colocar só o bagulho de contador de likes aqui Que passe feio Ui E aí, Lara De boa? A blusa do homem é daora Não gostei não Daora legal Combina com a angelical Tô cansado, véi Hoje a dia foi uma merda Para, irmão Sério? Ok O patrão tava xingando hoje no trabalho? Nada, porque foi mesmo Acho que lá cê não tem assim Patrão não, né Lara? Acho que fica assim no pé não, né? Não Só foi ruim mesmo, tá ligado? Não foi bom Fazer o quê? Tô de boa, Lara Tô, tô de boa Mas na parte de Deus deu certo É Tamo vivo pelo menos, né? Tá em casa, né? Tá ligado Da convivência A pessoa se Vindo pra casa Acontecesse alguma coisa de mal Graças a Deus Que deu certo, filho Tô bom, né? Graças a Deus Amém, Jesus Nada que não possa piorar, fala aí Aí não, pô Aí cê já... Esse aqui tá tirando onda, cara Ué, viado, é sério? Não, já Pera aí, pais Pera aí Pera aí Não gostei muito desse passe não Tá de boa, Gatsuma? Tá de boa Ô, qualquer coisa não é troca ideia lá, mano E depois, se quiser Pode mandar mensagem lá, fechou? O quê? Tá com os programas, pessoal Ah? Vou te falar Tá ligado Tá ligado, tá ligado Sem estudo Sem estudo, Lara Isso aí Hoje aí é folga Deixa eu botar nosso celular aqui Tirei minha segunda tela Agora eu tenho que botar de volta Não pensa nem em abrir um livro hoje, Lara Nem em nada O que é isso aqui? O que que eu pego? O quê? Esse negócio aqui O que aí, irmão? Não, fechou, Gatsuma Demorou O negócio tem que ter um negócio Porque o negócio é o certo do negócio Hum, o meu aniversário Coisa boa Ó Parabéns Parabéns que Jesus Te dei muitos bônus de vaydas Isso aí Que sua vida seja iluminada Em nome de Jesus Tá ligado Só tô fazendo notebook Ah, se você quiser ajuda depois Eu posso te ajudar É que isso aqui é pra estudar, né? Então Não sei Não, eu não vou jogar CS não, mano Eu não gosto de jogar CS Arash Achei o mapa purgatório na sala verde Arash X1 Não sei se nunca Você viu que os cara criou o mapa É De quê? Esqueci Parecido o CS, tá ligado? Mas é X1 É, igual isso, mas Parecido o mapa de sala amarela, sabe? Então É esse mesmo Eu tenho o código dele aqui É Você quer o código que eu te passo? Passa aí pra mim ver como é que é essa parada Ó, vai aí com o inscrito seu aí, ó Vou te mandar o código Ó, a primeira entrar vai X1 comigo aí Ó Cadê? Código do sala Cara, demorou Me manda... Pega esse código que eu vou te mandar no seu PV aí, ó Se você tiver na dúvida de algum Mensagem Me manda no... No Instagram lá Que aí eu vejo aqui como você quer pra estudar Eu acho que um... Mais simplesinho serve Tá aí você vai só pra estudar eu acho Coloca aí que eu vou ver no seu live Não é isso aqui não, Biel Como é que coloca? Não, Biel tá me chamando pra sala ali normal Não é isso não, ô Lucy Minha live tá recomendando no meu próprio canal, rapaz Boa Vai aí, agora você vai em sala Em sala Aonde? Aqui Vai ter uma lupinha de código aí Coloca o código Aqui É Não, não, aí não, aí não, Araxo Tela pra mim rapidinho Pera aí Tela pra mim que é meio estranho Tela rapidinho pra mim Depois que você aprende já era Aí Tô te mostrando agora Deixa eu ver Cadê? Você vai aqui em recomendação ali, ó Aqui Beleza Aí você vai descendo esses bagulho aqui na esquerda No canto esquerdo aqui, ó Aqui? É, beleza Vai clicando no de baixo Beleza Sobe Agora vai lá no de cima Vê se tá alguma coisa aqui em cima aqui, ó No canto direito Sobe aqui no de cima que você tá aí, ó Nesse que você tava clicando Sobe aqui, ó É Aí, ó Insira o código aqui em cima aqui no canto direito Aqui Pronto Coloca esse código aí que eu te mandei Salve, Josué Um PV Tá bom, é pra vocês assistiram Beleza, eu te ajudo sim Um PV daí, ó Aí cola esse códigozão aí todão aí, ó O bom que não vai ser muito caro, eu acho Tipo, que é carinho, né Pronto Nossa, dá pra entrar uma pessoa É só uma só É x1 Entra aí alguém Mano, é muito bom, viado Papo reto, Rarax Mano, tem um mapa assim, Rarax, que você... Eu acho que é lá em... Em... Em pique Você pode rodar a cidade toda, viado Jogando x1 Já viu, vou fazer o recheio do bolo, fechou Pode falar, Léo Logo, logo Eu acho que logo, logo Esses caras começam a colocar um 4V4 aí Coloca 4V4 Olha a miserinha que entrou ainda Olha aí É rápido E aí, Elizei Salve, lindo Idei da sala Vou criar uma sala aqui e você entra Calma aí É sala verde essa aqui É sala verde muito top Boa x1 Boa x1 Agora vou colocar uma nozinha aqui Você viu, Josué, que entrou? Dá, Elizei Sala verde Eita bicho Rápido da peste Dá, Elizei Sala verde Eita bicho Deixa eu mudar É sala 100 é zero, hein, Elizei Como é que eu compro a arma aqui? Se você apertar na lojinha Tem a lojinha aí Mano, o cara fez a parada idêntica, viado Que mago e bom Idêntico, viado Eu quero que eles lança logo O 4V4, então Por isso que eu tô falando Logo, logo eles lança o 4V4 Aí quando a Garena Quando a Garena ver A Garena vai tirar, você vai ver Vai mesmo Vai tirar Eu tô ouvindo muito retorno Que isso? Para de transmitir a tela, garrafo Não é Pra não pesar seu PC aí Tá ouvindo muito retorno, viado Infinito retorno Ué Parou? É a Lucy não, que tá assistindo aí Tua live Tem como a Lucy conversar com você Então é a Lucy mesmo Tô ouvindo aqui um retorno da peste É, tem como ela conversar com você, viado É que nem no Discord É que nem você tá no Discord, tá ligado? Você joga com a pessoa e conversa com ela Mano, é muito da hora, viado Errei o bagulho Como assim? Você tá aqui, viado? Você achou que era a sala amarela? Oi? Pega aí Tá meio ruim Depois não vai, Corey E aqui é 14 round, garrafo É, round pra caramba Aí alguém for mandar um live pixel 6x1, viado É, tem a salinha aqui, né? Só a sala verde aí, grátis Sala verde grátis É bom que você acaba da pra criar outra conta, né? Como assim? Pra ganhar mais sala verde Salve, Pedro É, tem isso Vai ser sala amarela? Vai sim Vai sim Tô só Ganhar da Lucineide aqui Pra ele parar de ficar me atormentando Mário, eu tô ruim aqui, só uma pedra Do quê? Nossa, nossa Nossa Ai, tô coçando minha perna Demorou, que isso, Zé? É, eu tô ruim demais, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu É muito cedo de privado A Lúcide dormindo aqui Boa, Gabriel Fechou, Pedro, de boa mas o cara não morre não é bom é, mas o cara não morre não agora morreu não, é 200 de vida não tem o que você falar 200 de vida mas só não pode o cara tá com o personagem errado deixa eu ver, qualquer coisa daqui a pouco eu olho aqui não tem como ver não os personagens só que eu tô com outra conta, vou mandar meu ID beleza é 14 rounds? como assim? tipo, 7x7 ou... não, é 14 rounds 14 até o 14 mesmo? é manda pra mim aí, Lara tô na maior fome, achei que esse serviço não comi nada ainda nem levei marmita pro seu serviço hoje mano, é o cara que tá bom demais não eu que sou péssimo mesmo tô na fome aqui que menino aí eu ia comer mas eu falei, ah, vou abrir live logo porque daqui a pouco eu como pra não demorar muito eu já cheguei meio atrasado é sério é mentira, vai aonde? eu ia lá na... na... na autoescola eu acho que acabei nem indo, mano preciso ir lá logo cadê o que lá? pegar um papel lá que eu preciso... lá no detran pegar minha habilitação preciso ir lá no detran pegar minha habilitação, viado de que? carro remoto graças a Deus eu passei nos dois, agora você tem que ir lá pegar pegar o que, Liseto? é habilitação, ó, feche ah, não sei não você faz de louco, né? demorou, Pedro? eu vou querer, eu aceito aqui faz de louco aí você me fode savernote ô, caralho ô, mano, esse cachorro, filho do ar é o cachorro safado, sem vergonha não, não fala assim do cachorrinho, não o cachorro deu uma mordida no meu pé, viado você acha que isso é normal, é? é, é bolo do que, Lara? mano, eu gosto de bolo de cenoura, velho com... cujá bolo de maracujá eita, meu bestro eu não chamei isso aí de ruim, não, é, LZ eu falei que não é você que é bom demais é porque eu tô ruim mesmo peraí que meu bestro bugou, rapaziada já divulgou, já dá a ver que não é o meu que tá usando ele daqui a pouco você tá me passando coisa ruim, velho você tá me passando coisa ruim certeza ah, eu aceito mesmo assim mas eu gosto de bolo de chocolate, não de cenoura gosto de bolo de aipinha aipinha é mandioca, né? não, é abacate viado, você fala desse bolo de aipinha aí nunca vi aqui no meu planeta é ainda bem que você falou no seu planeta, né? porque no mundo em si existe eu nunca vi bolo de mandioca, velho você já comeu bolo de mandioca? aí conta pra galerinha aí se você já comeu quem já comeu bolo de mandioca? nunca comi não, rapaziada é bom não acredito muito no leão, não caralho, mano tira esse cachorro aqui, viado calma aí bolo de banana eu gosto eu gosto de bolo de fubá com goiabada minha mãe faz, é mal bom, velho mano, eu nunca comi bolo de mandioca, não no meu planeta não fabricaram, não muito bom aí leão, todo mundo já comeu bolo de mandioca é lógico, bolo de aipinha, cara no meu planeta aqui não fabricaram, não esse planeta vai ser um medíocre aí tem que ser no chat, hein, Ainote desculpa, Ainote é que eu sempre esqueço, viado a primeira mensagem o Ainote tem que mandar salve pra ele pelo chat que chat? pelo chat aqui ele é meio maluco tem que escrever mano, eu ganhei uma caixa de bombom ontem de chocolate e agora nem abri, velho eu comprei comprei, ó, ganhei um pedaço de chocolate quem ganhou, rapaziada, aí uma coisa de chocolate eu ganhei da minha mãe obrigado, mãe valeu, dona Valéria mas minha mãe foi lá no meu serviço, né, ó mentira graças a Deus a gente trabalha no mesmo condomínio pelo menos uma vez na vida a mãe do cara foi ver ele a gente trabalha no mesmo condomínio e de vez em quando ela vai lá e pelo que eu conheço a mãe do Harashi nem sequer gosta dele o cara não quer esculhambar, não, viado não quer humilhar como é que é? fui comer um chocolatinho mas desisti depois de que eu posso quebrar meu dente mas é bom gelado eu gosto de chocolate gelado eu gosto de chocolate na minha vida tomando coca, rapaziada não sei ah, pelo amor de Deus não vem com suas porcaria pra cá, não, viado vai pra sua porra mano, não consigo comer chocolate puro é muito enjoativo sai fora mas qualquer doce é enjoativo não, mas tipo ovo de páscoa, por exemplo é muito chocolate ganhei dois doces não é enjoativo você pode dividir um comigo? quer comer pudim? pudim como? mano, pudim que é enjoativo não, pudim é gostoso mas é enjoativo é, mas com o refiro fica bom fica bom o que, rapaz? fica assim liga a cálpera aí mas velho coca é muito bom, rapaziada sei que faz mal, tá ligado? mas coca é bom isso aí é daqueles caras que trocam até a água pela coca hoje eu tomei bastante água, tá calor e nem tomei coca tá bom relaxa não, eu tomei sim hoje eu tomei é bem na hora que eu cheguei no serviço eu tomei um pedaço pra um recheado relaxa aqui, mano não, eu dividi um, né, inteiro vai ficar com o outro e foi o ovo de páscoa aí eu comi uma banda com chocolate e machucou o dente uma vez eu comi um ovo de páscoa que tinha recheio de maracujá era mal bom top, hein? é, mas eu não achei enjoativo aí você foi no específico é, eu achei ele bom o maracujá azedinho não deixa enjoativo tá com o veneninho, mano eu acho que eu tô ficando doente, rapaziada sei lá eu quase sei que eu vou ficar doente é quase o quê? quase certeza que eu vou ficar doente não, um inteiro não, divide o meu é óleo e maracujá a Lara ganhou um de óleo e um de maracujá e ela quer me dar só um pedaço certo, né, dividir um inteiro? aí nós divide, Cadu um, metade e o quê? dividir um de quê? hoje faço, ué quer ela mandar pra mim? eu mando ela tem que mandar não, ela vai mandar pra você primeiro, né que vocês é do mesmo lugar e aí, Robinho quem? você e a Lara é da Bahia oxi ah, ela vai mandar pra mim um pedaço? é, aí você me manda, né é mais fácil beleza eu vou te mandar um parme e meio fora o vermelho é, mano, o maracujá é bom você quer um parme e meio fora o vermelho? não, quer não não quero, não não quero, não se você quiser eu te dou um parme e meio fora o vermelho bom dia, espita bom dia, princesa e aí, Robson ô, lá também é um diamante de graça, menino de graça calma aí, pijaligo, Lúcio não, isso aí é um mimo, pô posso jogar? pode sim, Robson pode não não sei se depois eu vou jogar, é, ranqueado só tô jogando esse mapa aqui só pra testar, né é, Robson, tá mudando, mano será que eu vou ficar doente mesmo, no calor? tá longe, hein, Léo de nós pegar o trocanique, já, pô fechar a janela aqui, Robson tô sem moeda peraí, não vai ter como não vai ter como eu mandar presente pra você, não peraí, que você é na janela aqui você vai ficar jogando também, sobe aí, pode ser, não, divide assim pode ser, então, Lara bora eu e tu na próxima? não sei, não, acho que não, mano o que é que sou ruim? eita, peste, né tem pra ninguém atirar me passa a sua sala no PV? vou te mandar lá no Discord, lá o link dela é o ID, seu miséria mas que tá muito massa, menino que velho, inclusive quase me engasguei com um bolo de macaxeira macaxeira é o que? macaxeira é mandioca, mano oxe, mas aipina é mandioca? não sei, não vocês estão mentindo, viado é, cara pra uns lugares é mandioca é mandioca, macaxeira ou quem foi que mandou? peraí acho que foi o Aenote isso é da onde, Aenote? deixa eu ver é, foi ele, mas isso é da onde? oxe, macaxeira pra alguns lugares é, pô é que nem vocês falam alguma coisa e tem umas coisas que vocês falam diferente da gente aqui que é da Bahia, tá ligado? tem nada não tem sim tem sim o T, JP você chama de T de que? tá tudo igual o T é, que você fala beijamim, tá vendo? JP fala diferente mas é beijamim então, tá vendo? oi não, mas eu conheço também como T porque, tipo, pelo formato, né? não, você conhece pelo tamanho da minha agora, macaxeira mandioca, aipim é eita, peste é tipo um nome e sobrenome, né? tem bingola também não aipim não tem não, viado isso é brincadeira tô brincando mandioca, aí tem macaxeira e aipim me chama de beijamim ó, o Hainaut é de Pernambuco tem ninguém tem o Hainaut é da onde? Pernambuco lá, ele o saque de Pernambuco ainda é mal legal, mano tinha um amigo meu que ele era de Pernambuco era não, né? ele é eu tenho um amigo que é de lá, ele é de Pernambuco é, o saque dele é maneirinho já sei o saque de Pernambuco ainda é da hora ó, Luffy quitou ah não, catorze rounds já foi catorze rounds, seu miseria é, eu ganhei que cê não, vou te mandar o código dela cai meu pulmão, menino cê tá jogando aqui, JP? não, de jogar um gladiador o cara tá estourando meu pulmão é só pôr o código lá, pô e o bom e o bom, se não tiver nenhum amigo pra jogar ele ele pode apertar em decolar e vai sozinho encontra o pessoal aleatório até hoje não entendi por que os boianos chamam de passeio o que é passeio? que poderia ser chamada de calçada como é que cê chama calçada aí, Léo? calçada mesmo calçada não é meio fio? o bagulho que é da casa, da porta da gente? quando é... e o que é que chama de passeio? pedrificada passeio, passeio é o que aí? passeio é meu ovo passeio é você sair pra algum lugar não, mas a Lara falou que tem gente que chama calçada de passeio não isso, 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 ele não existe não não e ela já tá com... não, é... é coatear, coatear já não, desde que é... aí, o Gatsuma falou que passeia é calçada viado não, não sei a minha giromba pra ele tem vários bagulhos diferentes, né rapaziada? não sabia disso não tá não, mas isso aí é verdade mesmo, viado muda de... em cidade em cidade, tá ligado? muda aqui onde eu moro se chama... olha lá, aonde ela mora lá pra calçada chama de passeio não, não precisa ligar aqui a calçada, nós chamamos de calçada, meio fio e guia é é, aqui também aqui é calçada, meio fio e guia valeu, perdão, nós tamo junto valeu, vou marcar aqui, tá? vou criar uma salinha, rapaziada eu vou criar a sala aqui, ô Gatsuma valeu, Elzezadas jogou muita Ilzez tamo junto, hein mano, eu nunca saí de São Paulo, velho eu já dou sua história pulmão, viado eu tenho vontade de sair de São Paulo, mas não sei pra onde eu vou, não não vou pra Bahia, não, Léo vem pra minha cidade não, tô te mandando você vir pra cá não, você já ia pedir já não, já vai criar uma salinha aqui, Robson você já ia pedir eu peguei aqui, eu peguei acabei de salvar, ó 202, 201, quer dizer 257, 341 venha ser feliz, Arash, na minha cidade e só velho só interior não, pelo menos é acalmada, pô qual que é a cidade de vocês aí? vou sortear uma cidade pra mim ir daí que é a cidade do Léo eu só fui pra testar só, o L7 deu sorte e o LZ, na verdade pô, pra falar que eu nunca saí, Lara eu fui pro Paraná uma vez mas eu era pequeno, acho que eu tinha 12 anos sei lá eu fui pra Tilambuco foi, fazer o que lá? e que nasceu lá o que? não, foi em T-Lopoco sei que foi lá uai, foi foi o que, já tá feito? foi o que? quando o Cadu mora em Feira de Santana o Cadu mora lá no final da Bahia onde é Cadu que você mora? eu moro no sul da Bahia qual o nome do lugar aí? Nova Viçosa Nova o que? Viçosa ai, a Nova Viçosa ninguém nem sabe onde é ai, se você for perguntar pra mim também onde é o lugar que você mora eu to bem numa sabedoria mas, é mas muita gente sabe lembra de mim, bora no X1 mas você mora aonde? sabe, Gustavo, mano eu lembro lembrar eu lembro, tá ligado? só lembro seu link no jogo e eu não consegui X1 agora não eu moro no Capon Redondo ah, Capon Redondo não, mas mas isso aí todo um monte de gente sabe mesmo, é e lortizada, sabe? eu moro no lugar que é mais não, esse aí tem muita gente que sabe mesmo entendo o que eu sei vou falar a verdade pra você eu um dia eu tava assistindo um vídeo dos caras gravando mini vlogs assim aí eles falavam que morava aí também, pô é, que é conhecido mas tem o sul, tem o norte, né? não sei no Capon os caras falam assim, viagem eu moro na zona sul aqui é, os caras falam sul, falam norte tem zona sul, zona oeste zona oeste é zona oeste caraca agora a zona leste o bagulho é louco não, fala não, Harashi é, tá ligado na zona leste de São Paulo é zona leste é louco o bagulho calma aí rapaziada, vim pra Pernambuco ser feliz? posso morar na sua casa, Enote? nossa, tô doido pra sair de casa calma aí, tu só faz... BH é nóis, né? é tô doido pra morar na casa de alguém BH é nóis não, eu queria morar em Balneário Camburinho você queria dar seu opa aí, já ficou off ó não dá nem tempo de criar pra mim só já ficou off quem? o menino aqui, eu só vou colocar ele na sala ou qual é isso? e que tá? zona leste é paz ah, sua fx gustavo, demorou zona leste é paz zona leste é bagulho é louco mesmo toma capa, chama capão redondo? tá engraçadinho né, Enote? zona leste não é farmador ele tá tão engraçado hoje tá com patatita nas pernas aqui é... não, mas aqui é de boa mano o pessoal fala que aqui é, tá ligado? meio coisa de doido, mas não é não deixa mandar o passo aí, Leandro manda o passo pra mim não posso, o Leandro tá deixando eu mandar nem pra minha conta manda o passo pra mim manda o passo pra mim cara quer tudo manda o passo pra mim eu não vou x1 não mano só vou colocar ele na sala e que tá pra ele poder pegar o código meu chat mudou poxa, só você mandar o código pra eles aí ó até ele digitar ali poxa, isso eu não consigo mano vamos jogar 6x6 Gustavo já criei aqui já rapaziada só deixa eu... que tá o celular na live do Harashi eu ia pros baile rapaziada mas eu parei que baile você ia o que mano? eu parei pra ficar feio não podia falar nada não o Harashi ela... o Harashi era baileiro é, depois que eu fiquei a doitinha eu tive que parar né Leandro, qual o passo que é pra comprar aqui o de 250 né? boa pode ficar, eu vou comprar aqui daí eu já mando pra mim também né coisa boa aqui tem uma rua que se chama rua da facada carai olha lá eu comecei a ir com 14 por aí a rua da facada é foda olha a faca 14 anos eu comecei a ir pra baile aí fiz 17 parei na verdade durante a pandemia né mano pandemia não tava tendo mais nada tem 17 é mais uma vez ou outra eu vou ainda esse tempo atrás eu fui só pra sair um pouco de casa né uma doideira era baileira era nada eu ia pro baile lá ficava de boinha hum esqueci lá já viu aquele vídeo ó inote olha a faca certeza que foi nessa rua aí fala não fala aí JP olha a faca eu vou mandar um passo aqui pro leo aqui né tá ligado que eu sou humilde manda pra mim eu tô na conta dele velho tô me indicando pra ele deixa eu mandar um passo pra mim ao invés de você mandar pra ele manda um pra mim e um pra você ele vai nem saber cara tá com 729 dino aqui velho eu não compro o passo pra mim o moleque me chamou pra mim e me bloqueou rapaz mas você ganhou ou você perdeu 11 anos já saiu na porta do barbamento do valedrão com 11 anos eu não sabia nem o que era sofrer ainda na verdade meus 11 anos sabia de nada com 11 anos eu achava que sofria com 11 anos eu tava correndo atrás de pipa na rua não é isso 11 anos viado 11 anos das minhas férias eu passava o dia inteiro olhando pro céu atrás de pipa eu viado nossa papo reto quando o dia dava 7 da noite eu ia embora todo sujo chegava em casa e dormia olha meu instagram ai ó você é mais pra frente né ôlara você não tá com 15 anos eu tenho 15 rapaziada tem 15 anos é que a voz engrossou mais um pouco que legal é oi mas até tipo uns 3 anos atrás a minha voz era mais fina que a do luiz lá sabe meu filho aham era mais fina que a dele é os hormônios é os hormônios é tá vendo rapaziada e se que tem a voz fina ai que vocês ficam achando ruim não se preocupar não uma hora melhora vocês vai moscando ai de vocês ai vai vai brincando uma hora vai melhorando mas pior que eu tenho cara de criança mano pessoal que me vê na rua acho que eu tenho tipo 15 16 anos eu tenho filhos eu tenho 5 filhos natan eita peixe tem um deles tem voz de 30 oi dá dinheiro quanto você quer 200 fica um ainda pra me chamar eu já tô longe já chama ai o harachi por favor não chama não harachi só chama eles cadê o maninho cadê tu pedro ninguém me chama pra sala ninguém chama eu roxi meus filhos ta tudo abandonado um dos meus filhos aparece ai todo dia pra jogar luiza o nome do fi o nome do fi macho dele tem o pedro você ta off o nome do fi dele é é de mulher não fala mal do meu filho não meu filho é muito bonitinho não bonito eu não sei mas eu não to falando que ele é feio não luiza eu to falando mal de você eu falei que minha voz era mais fina que a sua pô daqui uma semana dá uma vaga pra mim ou quando puder ter vaga quero um beijo na bund lá ele cê é brt peraí brt e emira salve rapaziada ida idealizada da sala ai ó pega o ida geral ai rapaziada já vou soltar a senha daqui a pouco senha daqui a pouquinho rapaziada o que véi chama ai o laos moleque maldito eu sou o pedro chama ai o gato de suma rapaziada cê tá ligado que eu não consigo puxar eu to puxando o melhor do que ele mandou pelo livepix tá ligado se eu puxar vocês eu vou ter que puxar todo mundo salve alizei salve vai querer ser puxado aqui alizei 1,50 pô lara eu fazia a live em 2019 e o pessoal achava que eu era mulher acredita? é nada hein juro por deus ô aracho bota a live aí rapidinho bota essa live aí só pra me falar um negócio link rapaziada no meu canal aqui senha pera aí rapaziada ó não tem meta não mano só vou esperar o leo ali mas Deixa o like geral aí, tem 18 na live, 9 likes Olha, o Léo quer me humilhar, mano Se ela dá errado, eu vou mudar Vou mudar Lembrando, a Loki, Kelly, Mocha e Maxime não podem subir em casa E regra de apostado, fechou? Pega o ID geral aí Qual a senha? Peraí que eu vou soltar a senha já Eu vou arrumar a sala Eu vou arrumar a sala, esperar o Léo ali e vou soltar a senha, beleza? Cadê o gatinho? Eu vou deixar o gatinho por enquanto, Gatsuma Vou configurar o meu hoje, hein? Mas foi mal, mas foi sem querer mesmo Eu mandei o passo pra minha conta, velho, recebe aí, não corri Ah, mas eu mandei O gatinho tá descansando por hoje Mandei pra sua conta, no caso aqui você tá jogando, né? Dá uma sua No caso da minha conta Mandei sem querer o passo É pra mim e é pra sua Ah, então tá suave, então deixa eu mandar aqui, era só pra Ir pra mim Mas não chegou nada aqui pra mim, não? Mas não mesmo, eu não mandei, era só pra ver o que você ia falar Valeu aí, mira Vou se inscrever, mira, ruim Eu acho que essa cala tá privada, Vinícius Eu tô no Discord do Cadu, mano Aqui é privado, rapaziada É só pra nós fazer a live aqui, rapaziada Como já é duas lives, já? É A make dá embaçada Vou tentar entrar, demorou? Tem como eu mandar agora É, porque Eu já mandei três presentes, já Você já comprou nessa daí, já? Vai dar sim, acredita Vamos pôr nessa daí, de duzentos e pouco Oi, Lucy Tá, comprei O que foi, Lucy? Pronto Olha, eu tava falando do meu filho Ele apareceu só pra xingar, mano Moleque rebelde, velho Moleque rebelde Pior que não, Lucy Eu também às vezes preciso, aí eu peço pro pessoal Qualquer conta? Se for qualquer conta, eu tenho Achei que era pra poder entrar no Free Fire lá Como eu faço pra entrar na sua revela? Mano, a gente vai ver vocês jogando aí, analisar, tá ligado? Aí a gente puxa pra revela, galera Você nem me falou a parada da revela lá, né, Léo? Você queria me falar no off Como? Depois me fala Beleza Eu nem dei ração pro gatinho hoje Hoje eu tô alimentando só meu ratinho Eita Ai, Rarachi Que isso Rarachi dá muita mira Geral pegou o ID já, rapaziada? Posso soltar a senha aí? Tá pronto aí, Léo Só deixa eu trocar de boneco Soltar a senha? Quem puder deixar o like na live do Léo lá também Bateu 10 likes lá e nós soltar a senha 10 likes Isso Bateu 20 likes lá O Léo dá o botico Deixa o like aqui e deixa o like lá, rapaziada Assim que bater 10 likes lá, nós soltar a senha Isso Quem quiser ir lá, já deixa o like que eu tô ligado E aproveita pra se inscrever também Oxe, Léo, esses caras entrando aí Você que puxou? Não Como é que esses caras entram? Se a senha é gigante Você mandou a senha? Eu não Aí eu não sei Eu tô mexendo em skin Aí, eu não tô nem no jogo Eita, peste Olha os caras entrando e eu vi Foi você que vaza ou não foi não? Não, a senha é gigante Pode fazer uma recarga de diamante pra mim Eu também queria, ô Ana Quem quer fazer uma recarga de diamante pra mim? Deixa eu tirar esses caras que entrou aí Peraí, rapaziada Não sei nem como é que esses caras fez ideia pra entrar Ele vazou assim, tá aí Assim é gigante Ó, esse miliodos aí então Deve ter chamado Não, meu Deus, eu tenho que puxei Por favor, só teu seguidor Mas eu não tenho dinheiro, Ana Eu também queria fazer uma recarga de diamante Mas eu sou Pobrinho Ele é bonito Bonito eu sou E você se destacar, Mira Aí a gente Bonito e sem dinheiro Pode soltar a senha, galera, se você quiser Bateu 10 like? Não Bateu 10 like, não Rapaziada, ó Tirar fofo Você vai ver o atirar fofo se você entrar na sala A gente pode pegar água Qual o favor? Vai lá, vai lá Qual que é o favor? Fala aí Eu tô montando mais 15 Vou ter certeza Cara, ia tá copiando a skin dos outros Você não tem angelical, né? Pra copiar Não copia a minha skin, não Rapaziada, deixa o like Sê louco, eu tô fazendo uma skin Instapree aqui, menino Com a menininha Ô, noco E o meu? Pode ver aí, ó Parece que é o Instapree E o meu? F o que? Que foi? Se você mandar F, eu já acho que ela vai ficar aí E eu que saio da panela sem querer Opa, aí Não, você tá na sala ainda A live caiu não, né? Não O Lachimando F Ué, pra mim eu não tô na sala, não Reloga Não, mas daí vai ficar dando double click, viado Aí, aí é com você, pai Eê, cachorro Tá de boa live? Demorou, mira Os cara mandou F Eu já acho que a live caiu Eu já tava olhando aqui Esse minha skin tá top Deixa eu ver É bait, né, rapaziada? Cê tá ligado que hoje é dia da mentira, né? Igual aquela menina que falou que é má vocês E daqui a pouco os cara começam a meter uma mentira em cima da outra E cê vai ver o seu Olha Esse aqui é skin de... Como é que é o nome daqueles caras? Freestyle, né? Sabe aquela menina que falou que é má vocês? Então Ela só fala hoje, né? Que isso, Miguel E é das mulheres, Lara Só tá assim, Léo? Pode? Pode Free Fire boa merda? Se cê não gosta, mano Só não jogar Salve, abacate E aí, de boa? Rapaziada 105 Deixa eu te mandar sim aí, Léo Tinha que ter esquecido Arranja uma vida Aqui, ó Vou dar a vida que cês dois querem Pera aí Tó Um toma 24 horas O outro também Que eu já vi que cês querem graça Toma aí, ó Rapidinho, né? Resolve Tem maria, Arranja Pra que essa ignorância, irmão Ah, os caras querem fazer graça, viado A gente toma graça aí Marca aí, demorou? O cara vai começar a mentir Não, não é mentir não Tá fazendo graça mesmo Ah Entendi B C Bora Rapaziada, cê em 5 4 4 3 3 2 2 1 A senha é 666 666 666, rapaziada Sempre Tapa na orinha do Léo É o número do Paquilo Deus me livre Lá, ele, viado Reverso Reverso Tira esse cara da calma Não, banido Dá o bom Dá o bom Tá fazendo aqui o bolo de chocolate com cobertor de brigadeiro, é? Mira ruim tá aí Hoje é dia da mentira Josué entrou Biel, Cauê Nagait tá aqui Ah não, Biel, não entrou na sala não Tá travando minha live? Luiz Tá, Luiz tá aí Cadê o Luiz? Oxe, alguém saiu Dei a vaguinha aí Ah, beleza Pensa que pode te banir? Não, riado Não queria te banir Mas fica fazendo gracinha Galera, vou dar uma analisada aqui pra ver que vai jogar bem Mas pô, não foi minha, o Zorlac Você me perdoa, pede bonito? E eu não banir, eu só silenciei, cara O chocolate que eu tinha Meio delaro Tudo de chocolate Barote MK Ela não tava indo pra eu entrar Aí, aí é foda Rapaziada, Loki, Kelly, Mokimaxin Não esquece Não pode subir em casa E a partir do primeiro round Não vale mais deserto, fechou? Todo mundo que tá aqui Acho que já jogou pelo menos uma vez aqui, mano Então você já tá ligado nas regras já Já vai dar uma olhada Se eu não jogo mais também Mas é o... Minha live que tá travando? Ou é tipo, é o seu... Celular, sei lá Ou é essa pra sua guilda? Se eu fizer mais de atabate Ou é essa guilda aqui Vocês podem entrar, mano Só tem que falar com o... O cara aqui, que é o dono dela Mas é qualquer coisa Eu peço pra ele vir no chat aí Posso dar gol? Todo mundo já trocou a habilidade, né? Sim Então beleza Eu vou dar gol e vou ele pegar água Já tá perfeito Você tá jogando? Tá, né? Tô mesmo Tá Gatsuma Gatsuma, você tá jogando? Não, né? Vai levar até que hora? Não sei Acho que até umas... Dez por aí, MK Tem umas dez por aí, rapaziada Não entrei, tá? Eu vou dar um moderador Pra umas pessoas aí Porque eu tô vendo que tem uns caras Querendo zoar Eu vou ele pegar água Se alguém zoar Vocês podem banir por... Um milhão de dia Tá ligado? Pode banir Mas depois eu vou tirar, tá? Só por enquanto que eu vou ele pegar água Se alguém zoar aí Se você estiver de olho Aí vocês podem banir Já volto E... Tá meu vinho aí, Jatap? Só por enquanto É que enquanto ele for ele pegar água Olha, alguma coisa fica de olho também Por favor Beleza Tá meu vinho aí, Jatap? Eu vou dar gol, tá? Tá? Ai, tô de boa Beleza, beleza Ô, Rian Mas... Você nem falou nada pra esperar Tá ligado? E aí, Aston Salve, lindo É provisório, Losh Daqui a pouco eu tiro, mano É só porque se alguém zoar aí mesmo Já volto Porra Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha, ai Ele tava 60 60 60 100 Que lá do safado Volta aqui Que lá do safado Fica na sua live Tá travando menos pra mim E tá com menos delay Uai Ai, eu não entendi A live do Harashi Tá de boa também, hein, pô? Acho que hoje Eu vou entrar Na salinha Bora, Aston Tem que entrar, mano Dá, bora Tá ligado? Bora jogar, pai Tá, não Quem é? Não sei não Ele tá de Tatsuya Se matou pro gás Eu vou ver agora Calma É o... Cheat Cheatizada Banido de duas salinhas Aí, viu, Cheat? Deixa eu olhar os outros moleque É, o Cheatizada Ele tá com todas as habilidades erradas Todas, todas, todas Todas habilidades erradas, galera Tá telando você aí Ah, pra mim tá travando Então de boa, Loche Não tem nada a ver, não, pô Tanto lá, tanto cá Nossa live aí é em comunhão Tá ligado? Eu mais o Harashi Nós é ligado aí Coligados Depois vai ser o JP também Não vai nada Porque eu não vou fazer live não Fazer live de FF Mas nós Você vai tomar da direita, viado Toma cuidado Eu tô vendo Porque essas... Você tá vendo? Você vai ver Ah, a XM8 tá batendo Mano, XM8 é muita pelona, viado Voltei Tá desgrama, JP Tomou um massacre Ah, o Cheat tá com a habilidade errada Pera aí E ainda deu um capim ainda Então O Cheat tá com a habilidade errada Pera aí Aqui a live tá normal, é? O que deu? Minha live tá travada Pra mim também, Lost É, a do Lost tá um pouco travada Ah, parou de travar? Ah, então pronto O Cheatzinho, Harashi Tá com uns quatro habilidades erradas aí Aqui ó Pera, quem é a XM8? O Cheat Cara, com a habilidade toda errada Tá 10 salas sem jogar Não, duas Pelo menos duas, né? Aí, então Uma habilidade, beleza Mas, tipo, as quatro erradas, mano? E as habilidades erradas, pai? Ele tá com todas Erradas Aproveita que eu tenho esse ADM É, com qualquer tiro Aproveita agora Boa, Felipe Ah, não tirei airdrop, mano O que que é isso no chão? Airdrop Oxi Não, sei não Ah, é bagulho de vida Cogumelo Mas por que que tá isso aí? Não dá pra tirar não? Não sei, né ADM? Eu vou tirar os ADM já Ou ouvir Foi só pra mim ali Fazer um negócio Agora vê se Agora tem que ver Com a nova pessoa Pra ver se esse canal Tá visível Pra mim apareceu Joga o bloco frutas Cadu Joga bloco frutas Depois, mano Bloco switch Eu parei de jogar um pouquinho Vou voltar logo, logo Meu jogo tá travando um pouco Tô focando no FF por enquanto Na live tá travando também Meu jogo tá travando Que estranho É Tá 50 FPS É Daqui a pouco é Daqui a pouco é miserável Do hack Ai, tô com 40 e 30 FPS, mano Que estranho Vou olhar pra ver Se aparece pra mim Provisório, mano Porque enquanto eu ia pegar água Daqui a pouco eu tiro Perdeu Olha o jeito que o cara vem pulando Ah, não Morri pro Biel, viado Perdeu? Morri pra luz Isso é foda Não Não fala da luz Que eu fiz jogar Inventado de jogar Personagem feminino Você tá onde que eu tirei Essa Foda Eu acho que o menino é mó bom É nada, viado Acho que é Minha live tá travando pra mim também Galerinha, deixa o like aí fazendo, por favor Deixa o like Live tá travando pra vocês também Aí, rapaziada Olha só pra mim aqui Pra mim tá travando Pra mim tá normal Pra mim não tá não, pai Pra mim tá travando Eu vou diminuir o gráfico do jogo Pode ser isso Vai ser provisório por 5 minutos, gajo Se você quiser Deixa 5 minutos aí Ou até acabar Peraí É provisório, rapaziada Ah, eu tava no chat ali Nossa, tá com hora E a voz tá desce Tá muito normal, beleza Ó, o José tá aí também, ó Ah, o José tá no outro time Ah, viado Mas aqui o cheat tá trolando mesmo, viado Até com grossa o cara tá, véi Falei E pra saber de onde ele é Eu esqueci de perguntar o nick dele, mano Já apertei seu Lá, ele Amarrado Meio bloqueado Será? Fala alguma coisa aí, Léo Se você quiser ir lá no Harash Lá é liberado Não, aqui também não Mano, tá esquisito meu computador, véi É porque eu queria deixar ele no chão, né Entrou um bate aí com meus filmes Mas hoje ele já tá descansado, né Ô Harash, papo reto, véi O dia que você tirar esse PC seu do chão Você tira uma foto e manda no grupo, viado Ele não pode Ele não pode Viado, vocês acham que é mentira Então tá bom, então Já falei que em pele não liga É, louco Não é mentira Em pele não liga Nas costas Apertou nada O PC do Harash é baiano É, ele é mesmo Veio da Bahia De capim, não tem interesse comigo Mano, meu jogo tá travando muito, véi Ó o cara aqui Ó o cara aqui Vem tá aí, Cadu Oi É o JP Tá vendo, MK? Falando do meu computador Diz que ele é baiano também Já o meu PC veio de fora Seu PC veio de onde? Veio da... Alakotomi que eu tô com Veio da China E aí, Guilherme Salve Boa Como é que você tá, meu lindo? Bom dia, Princese Eu matei quatro negros Só na serrada Certeza que eu tô com o PC do Cadu É, acho que ele não tá nem lendo O Gatsumi, eu acho Sei lá, mano O cara tá com todas as erradas Todas, todas eu vi Eu falei ainda O cara vai ter tudo de ouro e tudo mais, filho O Bandeirão de pobre Bandeirão de 9, man Olha o cara na cerca Não é necessário Vai, fica aí, vai Não, Haracho Nossa senhora Haracho eu ainda entendo, agora o outro carinha lá eu não entendi não Olha aí Olha aí, véi O cara cagou bala em mim O cara do negão O pior aqui é verdade Muta aí seu miséria Só mutei aqui pra me ver Não, tá falando com o meu irmão Ali na live acho que tava bugado o meu áudio É, o Leo ele só dorme Eu tava viajando meu mano Por isso Eu tinha parado de assistir Sua live Chá é de boa Guilherme, relaxa mano Que hora que você acordou hoje Leo? Que hora que você acordou hoje? Quatro horas Aí ó, quatro horas da tarde GMK Não dá pra defender viado Mentira Não, mentira o que? Eu acordei foi doze horas Ah, tá bom Tá tarde ainda né Eu acho que foi porque nós tava conversando ainda Aí Jatap, deixa aí Tá que a vida é uma hora Deixa eu ver Ah não, foi não Leo, nós tava conversando sobre isso Era três da tarde já Mentira isso Mentira isso Mentira isso Mentira isso Mentira isso Caraca, vai tomar aí filho Esse cara tá achando que é postado Tava deixando quatro negos num cara só Caraca, é maluco Pô, Lúcio, vai trocar nunca Troca uma vez e acha que é o que? Toma aí, paizão É, não é Lara Mas eu acho que era temporário, mano É que os cara tava meio zoando aí Eu fui ele pegar água Eu dei moderador pra quem tava aí Mas eu vou dar um moderador pro pessoal também Acho que vocês estão merecendo Nossa Nem vídeo desse cara saiu Acordei seis pra ir pra escola Acordei sete horas pra trabalhar Olha o cara aqui Eu vou comprar um mobilador no mercado Beleza, Guilherme Coisa boa, meu lindo Coisa boa Só pro LivePix mesmo Tô merecendo a DM Não sei, rapaziada Não sei quem tá merecendo Não, mentira Eu sei sim Mas eu não vou falar, né Vocês vão saber quando ganhar a DM Tô melhor pra estudar, né Melhor do que pra estudar Acordar cinco horas da manhã pra estudar Não dá, né Oh, Lara Sim Será não? É Eu vou tirar tudo quando acabar aqui Oh, abacate Isso aí Não, hoje não tem estudo, não Nossa, não matei Sou curioso Não consigo dormir Segue sim, pô Logo vem que vocês vão saber Eu tô querendo um PC, Lox Tô querendo Olha aí, meu Olha o Lox Querem que eu dou um PC pra ele, Aracha Deixa eu ser legal meu Opa, aí Você quer a bomba do Aracha ali? Fala no PV, então, não Essa bomba explosiva Que você solta no chão e explode Não, pô Tem bastante gente que merece, Gatsuma Só que Eu também não posso colocar muito ADM, entendeu Vai ser pouco, sabe Vai ser pouco, velho Um cinco, vai Por favor, velho Me dá ADM O Léo, não É, velho Isso aí é racismo, viado Que faz comigo Só porque eu sou preto, macaco Ô, que isso Lá a boca Bom dia, princesa Cadê o webcam, Léo? Nossa, o Léo é lindão, rapaziada Vocês tem que ver ele fazendo live com o webcam Mentiroso Baiano, safado Cavogado é o quê? Cavogado é o quê, ô Lara? Cavogado é bagulho de cavalo, mano Não, quer dizer Eu sei que tem Ah, você anda de cavalo lá? Tem uma festa Como é que é? Cada um com seu cavalo ou nada, não? Cada um com seu cavalo Não tem gente que vai sem cavalo mesmo Porque gosta Falei, Toledo Merda, velho Tudo está travando O bom da cavogada é as argolinhas, viado Para, Oruan O bom do quê? A argolinha é muito bom Mano, tem muita gente aqui, velho O cara tem que ser muito habilidoso, viu, velho Meu Deus Bom dia, princesa Olha o Luiz Gustavo aqui, né Já meto que eu aqui, velho Dá dinheiro, caralho A gente caiu, né Boa Nós é preto, favelado É Favelado eu não sou, não Mas Para, Oruan Oruan, tá aqui, viado Cantando Para me mentir Olhando na minha cara Eita, gasto, mas já vai de bão, viado Ganha 16 Caralho, se eu mandar 20 reais Eu ganho quanta sala? 16 30 e 10 30 e 10 Minha mãe foi cantar na Ah, eu vi Era sua mãe que estava cantando? Que legal Eu vi lá que você postou Aí, ó Ó, Loshi, já foi pedir um PC O cara Doou seu PC? Eu vou te doar meu PC, viado Só que você tem um problema Você vai ter que deixar ele deitado, Loshi Não pode ficar em pé, não Ele é baiano Sua mãe é cantora? Ela canta só por diversão Eu vi lá ela cantando Mas não sabia não que é sua mãe Foi fumado minha Mano, alguém falou de acarajé esses dias no chat aí Mano, tô contato com minha acarajé, velho Ela é cantora mesmo Ó Ela canta com o microfone É nada, Léo Não Eita, peste É com pau de selfie Ó meu colete Vai morrer, besta Vem, mira ruim Vem, mira ruim É o nome dele Vem, mira ruim É o nome dele É o nome dele, pô É o nome dele É bom sair do lugar Pô, outro de cavalo É bom demais Chegar no lugar É só cachaça Nunca fui, mano Aqui não tem essas coisas, não Não tem nada Fala real Esse cara é foda Vem, mira ruim Cachaça Oxe, o cara ficou parado Pensou só as cachaças quentes Do nada Vem, mira ruim Oi? Você toma cachaça? Não Nada? Não, não, não Só tequila, vodka Ah, foder Então você toma Mentira Balantremes Então você toma Red Laves Copan Eu não bebo Cerveja Dependendo da cerveja Se for Heineken Eu não gosto não Qual que cerveja Que você toma? Qual? Qual é? Ah, escol é Eu tomo Escol, mistel Heineken Corona Tudo que tiver Corona Pode estar em pavos aqui não E Brahma Brahma Aquela duplo moda Sim, é normal não E Brahma Brahma Não bebo A famosa derruba Cachaceiro Vocês for criando Vocês não bebem não Eu sou de maior Você tem insta Para Você me ensinar Configurar o mobilador Depois Paga um pc Pra mim Cadu Por favor Eu tenho Guilherme Deixa eu mandar Dá para você ir O insta Ah, não gosto muito Eu não tenho O pc Nem para mim Não me dá dor de cabeça Eu estou Me energético Boa Vinicius Taipava Eu bebo Seu loot Já Bebo Bastante Não Bebo Bastante Não Só bebo Água Tá Água Refrigerante Beba Água Água Eu fui mandar Um suicida Na bike Cair Aí é Foda Né Gatsu Cai de bike Ralei as costelas Fui fazer Quebrão Cai Tava molhado Cai de moto Mano Tem que vir atrás Aí Cai duas Vezes Eu comecei Eu comecei a beber Com oito anos Já tava pegando As cachaças Dos cachaceiros No bar Isso é louco Um dia eu chutei a bola Pra dentro do bar Só pra pegar Cachaça Eu vou tirar Os ADM Luiz Só por enquanto Mano Que eu vou fazer O negócio Tava de moto Fui virar Lá Porra da Pacha molhada Como bebe Um Pitú Já bebeu Pitú Não Deus Me livre Não Eu não Pituzinha Peraí Luiz Peraí Luiz Vou te dar Seu moderador Por cinco minutos Calma aí Que eu vou dar O moderador Dele aqui Não fica Explomando não Peraí Deixa eu ler Rapaziada Todo mundo Tem moderador Tá Só dez segundos Que você não faz Que nem eu Começo a beber É Não faz isso Não Principalmente Meu filho Que ele é Mais pra frente Que ele fica Xingando Choro Não A menina Quer que você mande a jurubeba Pra ela aí A jurubeba É bonzinha Doce Jurubeba Já tomou não A jurubeba Aqui é jurubeba Que isso É o que você tá falando aí Jurubeba Aqui é jurubeba Tem muita gente aqui Beber direito Mas Pera Beber Beber direto Mas não dá Pera Beber direto Não Mas de uma vez Enquanto É Mikado Tá ligado Não bebo Todo dia Uma vez ou outra Final de semana Agora Rapaziada Não vai ter live Fechou Vou sair na sexta Só volto no domingo Nem sei Como vai estar meu estado Na segunda Eu não consigo Não Parar com Como assim Guilherme Como assim Guilherme Eu não entendi não Nunca cheguei na minha vida Parabéns Melhor uma pedra No seu caminho Do que no É Beba água Eu não entendi não Guilherme É só você mandar assim meu mano Coloca lá Deve ter o mesmo gol de velho barreiro Esse aí é meu arroba lá Guilherme Deve ter o mesmo gol de velho barreiro Tenho certeza Ok cara Isso Não Ô Luiz Eu quero falar com a sua mãe depois Tá É tipo É tipo Ó o Luiz Com 12 anos Foi que bebe vodka Bebe o que Ele fica vendo Os povo bebendo Ele tem nem 12 anos Acho que ele tem 11 Ai caiu O cara que tá ali Perdemos? Caralho Perdemos O cara matou todo mundo O Red Josué É gostoso Imagina Deve ser uma delícia Fixar essa mensagem Qual É uma delícia Não vou fixar não Beba água Se hidrate O que você está fazendo Vocês estão bebendo caixa Seu coituano Vocês estão mais pra frente né Eu viria Deus me livre Lara Ah Lara Mas você toma pitula Não dá nem pra esperar também né Quinta coisa Pra você é água já Daqui a pouco ela vai tomar a conhaque Não, só A data comemorativa Você não devia nem beber, Luiz Eu vou falar com sua mãe depois, se eu não vou falar Fala, abacate Abacate, você bebe, abacate? Acredito Oxi Boa, abacate, você podia comentar com seu outro canal Pra mandar aí pro pessoal Tô vendo que as duas Queriam ficar melhor que nós Ai, né, isso aqui não Ah, meu Deus, não consigo andar pro lado Perdemos, velho, perdemos Nossa, eu matei só os 7 Ah, sim, abacate Quanto você tem, abacate? Valeu, rapaziada que jogou Valeu JP Chado Sabe Supra Mirahun Lipzinho Meliodas Nagait Josué GF Biel Chit E o Cauê É nóis Valeu, rapaziada Tamo junto Vai comentando geral aí, por favor Todo mundo comenta Tamo junto a geral Com minha foto A mesma do meu perfil aqui do YouTube Guilherme É a mesma Obrigado a todo mundo que ficou de moderador, rapaziada Mas aí eu vou tirar, beleza? Mas depois Eu vou adicionar de novo Alguns Ah, já vi só esse desejo já Já vi tudo que tinha lá já Caraca, diz Humilde Meu irmão que fez copo pra mim Eu vou falar com sua mãe, tá? Ela vai ficar sabendo disso aí, viu Luiz? Se preocupar não Salve Supra Tinha um cara me trollando É, eu vi Josué Eu vi quem era o moleque lá O cheat, né? Ó, sai a geral da sala aí Que eu não vou nem criar outra Eu vou só Me dá a DM Me dá a DM, por favor Pedro Henrique Tô sem a DM, Pedro Henrique Esse Pedro Henrique Eu acho que ele Esse Pedro Henrique Eu conheço ele, meu É Hoje é dia da mentira Hoje é dia da mentira E aí, Josué Parabéns, Micao Você é o único ADM do canal Vou jogar pra que esse Vou abrir live Demorou, Supra Eu vou baixar meu gráfico aqui, mano Vou jogar no suave hoje Que parece que meu jogo Tá meio ruim Meio muito ruim Meio muito ruim Beleza É Tá mesmo Beleza, beleza Caso eu fico olhando a mãe dele Ó o cheat, ó o cheat Nossa, cheat Você vai tomar logo Um famoso agora Nem vou perguntar quem é Toma, cheat Tô com a DM É, tá Pode entrar na sala? Pode, ou Josué? Vamos caçar o MK na partida O MK nem joga Ele joga uma vez ou outra só Me dá meu ADM? Cadê a DM? Quais as opções da sua tela? Monitor, você fala Ou free fire aqui 1920x1080 Rapaziada Quem tá entrando aqui Eu vou mudar a senha, tá? Vocês Saem aí Pra não ser removido depois Sei lá, trauma Tá mentira Quando passe pra mim, Léo Quem tava mentindo Isso é por causa do seu dia, Lara Faz 4x4 Fala nada, gente Ó, foda de 4x4, mano Que pouca gente entra, Pedro Por isso que é meio ruim Você não joga mais free fire, pô? Eu monitoro aí 1366, 768 Você não joga mais free fire? Na hora que você for Na hora que você for Incer a sala aí Você me chama Você me fala, viu, Harash? É pequeno, né, Abacate? O meu é grande até 24x4 Mandei um oi Beleza, Miguel Guilherme, na verdade Guilhermeizada Depois eu vou ver lá Cadu, como é ser baiano? Preguiçoso Homem não mente, não Cadu, homem mente? Hum? Homem mente? Você conhece algum homem Que já contou alguma mentira? Eu Então você é mentiroso Não, já mostrei já Não, eu nunca menti não Mas agora o Harash, rapaziada Não, olha A cara dele não queima, viado Não queima de tantas mentiras Que esse cara Conta Viado, fala uma mentira Que eu contei Um monte Tudo Nenhuma Tudo que você conta é mentira Tudo que eu falo Tá errado, né? Quem mente É isso mesmo, Supra Olha lá Agora eu não minto, não Mano, aqui é só verdade É só eu que bebe Por acaso, é só eu Só eu Esse Harash é duas caras Olha lá, tá vendo? Primeira mensagem do Biel Olha lá, o Biel Chegou agora, Léo Primeira mensagem dele Esse Harash é duas caras É ban Qual o Biel que você tá falando? Biel XC024 Biel Santos ou Biel? Não, Biel Não sei Biel É o Biel Mas não é o Biel Acho que é o Bielzada mesmo Não é o Lúcio, não Tô zoando, Biel Não é, não é o Biel É outro Biel Ah não, Biel Deve ser que pode ser a Lúcio também Tô zoando, tô zoando, Biel Pode falar Porque a Lúcio, ela falou Que não tava conseguindo comentar No seu canal, não A Lúcio tá aqui Tava aqui E eu acho que você mandou ela de baixo Nada Foi comprado Dia da mentira, cara Do Harash muito bonito O Harash é feio Viu? Se eu sou feio No caso de comer dia da mentira Eu sou bonito, né? Não, se é muito é feio Mas aqui eu não tô mentindo, não Aqui eu não tô mentindo Eu tô falando a verdade mesmo Tá não Vou colocar a meta, eu acho 30 likes Ô Biel, é zoeira, Biel Tá suave, pô Você não vai ser bonito, não Biel Você vai ganhar moderador, Biel Digita aí no chat Aí quando ele digitar Impossível mandar mensagem É sério, Biel Acho que eu vou entrar, não Impossível mandar mensagem Nesse canal Demorou, Gatsuma Você que sabe, mano Se quiser jogar, pode jogar Doidinho bonito O Léo me ama Ô Lara, ele só não fala a verdade Não é, Léo? Ah, é claro E o MK que é pescador No dia da mentira Eita, peste Que app você usa no mobilador? Não joga mobilador não, é, Guilherme? Ô Biel, você não pode flodar, tá? E nem banir ninguém Você é moderador Do nome azul, só Não, rapaziada Só o Biel vai ganhar moderador hoje Só o Biel, Pedro O Biel tá aí já tem uns 5 anos Com a gente aí Sou PC mesmo, Guilherme Gostoso? Só o moderador Só o nome azul, tá ligado? Quer colocar meta, Léo? Posso soltar assim, ó Você que sabe Calma aí que eu vou Só vou fazer o negócio aqui É, ele ganhou tipo um sorteio Tá ligado, Abacate? Ó, posso dar um moderador de sorteio O que vocês acham, rapaziada? Vou colocar um moderador sorteado Aí ele vai ficar um dia de moderador Todo dia fazer um sorteio de um moderador Pronto, aí não vai ter briga Oi Ó, enquanto o sol tá sem aí Eu vou lhe pegar mais um copo de água rapidinho Enquanto o sol tá sem não, né? Enquanto o Léo... Deixa o Léo voltar só Aqui perto, Léo, motor Aí, aí, aí Ganhei a bandeira dois quentos dimos ainda O José é que vai pagar Vai pagar José os quentos diamantes? Se for pagar O Vinícius vai começar a chorar Não chora, Vinícius Pronto Ó, acabou com a briga agora, Biel Agora não vai ter mais briga Não, eu não vou pagar, não Acabou a briga, rapaziada Aí Deixa só o Léo voltar Não floda não, ô Vinícius Nossa, aí você vai tomar banho Até aí não posso fazer nada Aí, ó Tá pedindo? Aí, ele que pediu, rapaziada Toma, então Dá uma relaxada na mente De ir por cinco minutinhos Biel, faz seis meses que tá Aí, Biel Nossa, era pra deixar do Biel banir, né, rapaziada Foi mal Ô, Luiz Luiz não Vinícius Cinco minutinhos, viado Só Ficou que você volta Quem quer ser banido pelo Biel? Eu errei O bolo ficou bom? Manda a foto lá pra mim Ver se é verdade Aí, Biel Pode escolher, Biel Quem você quer banir? Ó, tem o Loshi Gatsumo Obacate Eu te dou um moderador Você escolhe um aleatório Ele vai banir você Cês tá ligado, né, rapaziada? Não tem como tirar a ban, não? É, tá ligado, Supra? Vai ganhar a moderadora só pra banir alguém Nossa, a primeira vez que eu banir alguém Eu fiquei tão feliz Tá feio? Não, mas o importante é estar bom Manda lá pra mim ver Não, Biel Você vai banir os caras aí, Biel Os caras vão ficar triste Ó Seguinte O Cadu não volta, mano Eu preciso pegar água ali Peraí Deixa eu ver se ele tá na live dele Falando aqui Ele é meio maluco Ou se ele foi só fazer alguma coisa mesmo Peraí Voltei, voltei Léo Oi Voltei Eu vou pegar água de novo, tá? Vai lá, vai lá Tá Rapidinho Vai lá, meu padrinho Olha lá o primeiro comentário do cara, Biel Tá vendo? Biel Achei um pra você banir, Biel Opa, barata azeda Qual é da minha fita? Qual é da fita? Cadê a minha vaga? Quer banir, Biel? Caramba Você é muito maldoso Calma aí, pai Tô zoando, calmado Peraí, rapaziada Ó, vou ali pegar água Comenta aí quem que é moderador Mano, é moderador temporário Assim que eu votar eu tiro, tá ligado? É só pra ninguém zaralhar aí E se algum... Eu tô olhando seu chat Não, mas eu vou tirar alguém de moderador Sem fludar Que aí com a coisa alguém vai banindo aí É temporário só Rapidinho, enquanto eu vou lhe pegar água Beleza Ó, MK, você tem moderador administrativo Se alguém me falar alguma coisa a mais aí Você pode banir, tá? Você pode banir até moderador Você pode banir até quem? Até moderador, o MK Já volto Eita, MK Zaras MK Zaras Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Acaba e esbaixa pela casa As paredes me contaram o que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu Pra levantar seu ego costumo mentir Será que tô sendo boba que as verdades correram pra bem longe Deixa de ser boba que as verdades correram pra bem longe E nós dois amigos Viramos inimigos Deixa o like aí, galerinha Deixa o like, galera Deixa o like, deixa o like Deixa o like Meu Deus Corre, mano Sacaneou Sacaneou o que, Biel? Tirar do seu mod, Biel? Caralho, Biel Bora x1 aqui Ô, Nico Eu vou x1 só pro LivePix, meu lindo Se você mandar 200 reais no LivePix Eu vou x1 com você, beleza? 200 reais E é promoção, hein? Eu sou muito bonzinho Eu sou um cara muito gente boa Para de me te olhando na minha cara Toma, mas Não banho o cara, não O que o cara tá comentando? Deixa eu ver Eu fui banido Não banho o cara, não, galera Só porque vocês pegam o moderador Vocês ficam banindo Caraca, que mandou Mas o cara não falou nada de Nada de Nada, tá ligado, mano? O cara não falou nada de nada Tá ligado? Vocês só ibaniam o moleque, pô Calma aí O moleque só falou que sacaneou Só isso Já pensou? Se você chega e fala sacaneou aí Aí eu vou ibano vocês Tá ligado? É foda, né? Olha o outro, miséria Mandando tudo em inglês Tudo em japonês aí Você nem lê isso aí, menino Voltei Ah, viado Quem que baniu o Biel? É, eu sei lá Ah, ele voltou Aí, Biel Tá de volta, Biel Não baniu o Biel, não Quem baniu o Biel Vai tomar Vamos lá Biel aqui, rapazes Ele é especial Tá? Biel, você é especial, tá Biel? Não se preocupa não Não liga pro que os outros falam Eu já tô na sala Já, me chama na sala aí Vou te chamar Ô, Pedro Vai jogar? Ah, tá na sala Cadê você, Léo? Pode expulsar o JP aí O JP não vai jogar não Quem tá de moderador Comenta aí, por favor Vou digitar eu Vai ganhar um presente agora Só comentar eu Só quem é moderador Que vai ganhar um presente Oh, Dado, Supra Foi o primeiro Já foi fumado, já Ô, Supra Você tá em live, viado? Cola no Discord aí com nós Se você quiser O Supra já Acho que ele faz live Eu não sei Mas não pode mostrar o rosto, né Não pode falar também O Supra já foi de fumos Foi de comes e bebes Primeiro você é fumado, já Ele foi tão inundido Ele foi tão na inocência Um menino tão bom Me chama Genício Rapaziada, deixa o like geral aí Não vai soltar a senha já, tá? Agorinha Soltar a senha, Léo? Você que sabe, parceiro Você que sabe Não pode soltar aí Quem quer que soltar a senha Digita eu Cadê eu descer? Peraí que eu já mando Digita não É que aí Rapaziada, quem aí Então deixa o like, né, rapaziada Pra me soltar a senha Digita não Deixa o like então, né A Lara não quer Então se a Lara não quer A gente vai soltar a senha Ah, tá todo mundo digitando não, Léo Ih, Rian Então não é pra criar Então não é pra criar Então não é, Rarach Tá vendo? Aí, ó Vocês vão acreditar no Léo? Então não é pra criar Aí, tá vendo, galera? Vocês falaram não Gastuma falou não Depois falou sim Então Hoje é o dia das mulheres Não vale Posso criar a próxima? Pode Hoje é o dia das mulheres Foi Eu esqueci a senha Peraí Léo, eu vou soltar a senha, tá? Oh Eu não, eu não minto Ó, se liga aí A senha é em 5 Calma aí Deixa eu mandar o ID aqui Rapidão Espera aí Tá Rapaziada, pega o ID aí, ó Pega o ID pra quem for entrar Quem que não deixou o like ainda? Fala aí É, mano Tem 20 na live E tem nega aí que não deixou o like Eu tô ligado Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tô te vendo, hein Eu tô te vendo que você não clicou no like ainda Você tá de tiração com nós aí, rapaziadinha Tô vendo vocês aí, viu? Tá vendo aí, tá vendo Pronto, Rarach Pode soltar Léo, você é calvo? Hã? Você é calvo? Vou te mandar depois os cabelos Não quero não Ó Se liga Pega a senha em 5 4 3 2 1 1 A senha é 333 333 333, rapaziada A senha 333 333 333 Tá vendo, cadu, rapaziada Vocês tem que ver no off lá Ele fica xingando Não, xingar não Xingar você já tá de tiração Não, xingar você já tá de tiração Você tá me querendo me eliminar na sua live aí, ó Ele fica me xingando no off Toma, larga a mão de ser bem Você toma vergonha na sua cara Eu gravei tudo Você acha que eu não gravei tudo? Eu gravei, Cadu Tá bom, cara Você vai me humilhar? Não E é rap? Sou chitado Ô, chitado Ah tá, você é o chitado ali Chitado cancelado Cancelado por todo mundo Sou I Love Coroa Ô, rapaziada Eu TV na capa L I'm BL Boa Vocês tem que ir pra me humilhar mesmo, né? Luiz é daí? Luiz é daqui? Drake chitado Não tem ninguém daqui, não Tá vendo, bacate? Não, eu falei pra ele já Que ele fica cantando Ele vai acabar me banindo Sou o Gatsuma Cara, acho que eu não consegui entrar, cara Por favor Nunca conseguiu entrar, Luiz? Estava muito ocupado nos últimos dias Ah, rap, entendi Puxa Bota fé, bota fé Vou te puxar Peraí Triste a história de um brasileiro próbrio Próbrio brasileiro triste Ó Eu queria ser rico, velho Todo mundo que tá aqui na sala Já jogou, então Vocês já estão ligados nas regras, né? A Loki, Kelly, Moki e Maxine Não podem subir em casa E a partir do primeiro round Não vale mais deserto, fechou? Mas ninguém trola, não Todo mundo já jogou mais de uma vez Todo mundo colocou personagem Pergunta aí, né? Porque tem um neguinho ali Que foi com os quatro personagens Tudo errado Ó, e quem tiver personagem errado Vai tomar o famoso Bota eu e o Cadu Sou o Guilherme Mano, eu vou ter que dar gol, rapaziada Ô, Camado Aí você tá trolando Aí você tá pedindo, né? Vou dar gosto Nossa, ela vai fechar Então, se tiver a brincabilidade errada Beleza Puxa aí o Guilherme Pô, não tô jogando não, viado Ué, você não ia jogar? Meu Deus, Léo Eu tô brincando com o Cive Eu dei vaga pros caras Bom dia Bora telar o Supra Bora deixar na tela do Supra aqui Se me dá bom Vou chamar o Inus E é o Supra contra o Harash? Ih, nem tinha que cês aí, Harash, ó Eu não vou dar boa, não Ó, Harash, eu vou só sair aqui rapidinho E você dá uma moralzinha pra mim aí, viu? Tô vendo aqui sua live Não vai falar doideira não, viado Não, jamais Tá bom Confio em você não Tá bom Esses dias aí eu fui voltar a live E quando eu saí Eu vi você falando que eu era carro Não, mentira Não era eu não Ô, Supra, entra no Discord Mano, tem alguém de desert? Não Nossa, tá todo mundo de desert Peraí, peraí que eu vou puxar Tem que ser no Discord do Léo Tem que ser no Discord do Léo Peraí Vai saber, MK Também não tô entendendo é nada Essa linguinha não chegou aqui no meu país ainda Meu Deus, meu Deus Mano, de perto eu sou muito ruim, véi De longe parece que eu tô de perto Estava muito ocupado no último dia Que boa, Reaper Peraí que o Léo foi pegar alguma coisa Foi fazer alguma coisa, eu não sei Acho que ele foi cortar o cabelo Cadê vocês? Ô, Supra, eu vou te mandar os Discord do Léo Não está lá Nossa, vai puxar você, beleza? Se você tá em live também aí, não tem problema Aqui, ó Te mandei F colete A live tá de boa, né? Tá travando não Meu microfone também tá de boa, né? Qual coisa vocês me avisam aí? É pior que cigarro Que que tem um meliodas? Que que tem um meliodas? Eita peixe O cara matou cinco Certeza, Lara, não entendi Foi nada que ele tá falando Eu não me desculpe Isso não é porque você ganhou Ele tá aqui, ele tá aqui Caraca, por acaso Ele trabalha no portão Então Se você falar essa língua um pouquinho Ele tá falando bosta Pode banir ele Só que você não entende Você entendeu, Luiz, o que ele falou? Não, já que você entendeu Então eu posso banir, né? Obrigado, Luiz Aí, ó Luiz entendeu Massou mesmo Ele tá falando língua aí E essa língua aí Que eu não sei Cadu calvo Cadu tem cabelo Fala, Supra Ué, tá me ouvindo? É aí, tá te ouvindo Nossa Tá todo o time dos caras inteiros aqui Dessa lado Que voz linda Que humilhado, Juiz E aí, Supra Tá de boa? Ah, não sei que tá quente Peraí, Luke Aquele dia lá nós te deu uma fumada, viado Mas você puxou o cara Mas você tá ligado Que não foi porque nós quis, né? Aham Eu tô ligado, tá ligado Puxou o time inteiro dos caras aqui Você já perdoou a nós? Eu perdoou Calma aí, deixa eu olhar Calma aí, chote, rapidão Calma aí, chote Eu não consigo ver vocês falando, não Peraí Ele tá falando do anime? Hã? Não, aqui Pode enganar as pessoas? Não, pode não Pode sim Na live dele pode Na minha não Na live do Supra pode Ele falou Foi de boa, caguei E aí, ô, atozinho E aí, japa Ah, suave, trainers Qualquer coisa Abaixa minha voz aí, hein Supra Não esquece, não Não, a minha tá mais alta Na UBS Ah, então tá de boa Eu configurei na UBS Pra deixar a minha mais alta Você é espertinho, né? Uhum Tô 0-100 hoje Bora, vai, vai Fiquei a xingar aqui, hein Lochte Você vai me dar 10 real, né Se for o Biel, não pode Se for o Biel, é bando É, o Biel não Fora o Biel Você pode xingar Caralho, você me trancou Desculpa, Adri Fiquei a xingar aqui, hein Lochte Já manda os 10, viado Oxe, 10 real Menino O Biel Manda os 10 Eu não ia deixar, viado Mas 10 real Não, Trini Manda 5 pra mim Não precisa divulgar meu like Ah, deixa eu me divulgar Rapaziada que tá na live Do Coisel Do Hashira Aí, ó Não, peraí Peraí Que você tem que falar primeiro Meu nome certo Meu nome certo Agora Não Não, peraí Vai Ha Hashira Não Harashi É, Harashi Aí Hashira é aquele bagulho lá Do Marechal, viado O cara fica me chamando Disse aí agora Pô Palhaçada, hein Sendo que eu vim primeiro Agora aqui, ó Vim na cara dele Porque ele é ruim Eu vim primeiro Deuxingar o Meliodas agora Manda os 10 Me dei Pode jogar sim Erick Quem mandou Você vai Esse Biel Ó, não fala isso não Pô, viado do Biel O Biel O Biel Quem é o moderador Biel Pra você banir aí Você vai deixar eu na sala, né Hum Pode deixar eu na sala, né Nossa 100 reais 100 reais Poxa, você tem mais que 100 Não tem Deixa eu mandar o link do Supra aí pra vocês, rapaziada Já vai lá se inscrever lá Ele tá calvo com 12 anos, mas Quanto você tem, Supra? Hum 11 11 Aí 11 anos Já tá calvo já Cai no cabelo Beleza, Lara De boa Se quiser volta aí Que nós tá aí Ok Oh, eu tirei esse drop Depois de quebrar na sala Esqueci, mano Deixa eu pegar o link do canal do Hashiras aqui, rapaziada Vou chamar o Hashiras porque eu quero O Hashiras é a sensibilidade do Marechal, viado Mentira, é Hashari, tá, rapaziada Aí, ó Tudo errado Coitado, pera Vai chamar ele de Hashir Volta já já, de boa Não esquece da foto do bolo 31, 32 Salve, Nico Ai, mãe E aí, Nico Você tá lá contra mim ou o Supra? Não, né Não, tô contra... É, por isso que nós tá perdendo Então Voltei, miséia Tô de boa, e você? É, rapaziada O link do canal do Hashiria, ó Deixa eu fixar Aí, Léo, seu filho Supra Ô, Supra Seu filho agora Não deu nada Você já tinha respondido o rapper Eu respondi ele de novo, eu acho Tem que entrar aí, Eric Ué, Léo Manda o Pix Sua live caiu? Não Caiu sim Caiu sim Que live? De agora, Peste? Eu que finalizei Por quê? Abri outro canal Ah Você comentou lá, cara Ué Você foi o primeiro que comentou Pra mim não tá aparecendo não Peraí Esse é o mesmo da tio Ele é muito da hora Gosto muito dele Coisa boa, Luiz Tem que ver com os caras aí, mano Porque o descendo é meu não, tá ligado? É do... Do Hashari Hacari Não dá pra nenhum Já falei pra ele? Ele ficou me chamando da sensibilidade do Marechal lá É Hashari Eu falei Hachari Eu não tenho nada Eu tô correndo na aberta Que nem louco Hachari É Hachari não? Como é que é seu nome? Pode me chamar de Nobru Como? Nobru Caralho Caralho Esse cara em live? É O cara tá... Eu mostrei de dinossauro Não é de lindo, por favor Uhum O Dudu Caralho Caralho Deixa o Super Quer mostrar o Rossi Não pode Vai lá, Trini De boa É, poder ele pode Só com o pai dele É, aí Faz leva com seu pai, por Deixa eu dar DM pro Biel O Biel vai ser DM Dá DM pro Biel Se você vai fazer live com seu pai Quando eu monetizei o canal meu pai diz que é pai de trabalhar e fazer live comigo Ele vai criar um canal pra ele Tá certo Vai chamar pai do Supra E todo mundo seguir ele Caralho Arranha goste do meu net Eu to comendo em Que boa Não vale me matar Ué o cara que tá ganhando de caída aqui Hum vem pulando nas fotos aqui Lá ele Lá ele Os cara tá meio cabuloso do time Os cara não quer o chá não É apostada Olha lá o net ruim voltou Meu Deus dá um tiro o Biel Pode dar ban no Biel Eu já me estressei por que Losh Oi amigo Triple kill Eu vou tomar um banho Demorou em cá Valeu Obrigado pela presença Quatro decimeno É o Supra Peraí Atrasada Vem cá me seguir Vem cá me seguir Vem cá me seguir Moleque é desenrolado Tenscreve lá Deixa eu humilhar o outro Milionado Eu que te matei Ou eu morri Acho que eu morri Eu que foi Me guilei Mata ele Mata ele Mata ele aqui Rachari Mata a gente aqui Horrível Você não tá aguentando não Viado Rachari Vai acertar Eu vou chamar de rachari Cara Não sei o que eu estou falando Ah viado O cara pulou aqui dentro Manda eu vou ter Nenhum Quebra o gelo Quebra o gelo Ele tá no meu corpo aqui Ô Supra Quebra o gelo Gelo branco Boa Continua quebrando Ele tá aqui Boa 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 Nossa Agora eu vou humilhar É o Gato Suma Que me derrubou Tá indisponível O que? O Link? Peraí que eu pego outro Pode quitar Não né Lodge Pô Se ele ficar bravo Vai quitar Não né Quitar não Pô Deixa eu humilhar ele Rachari Pra comer a kill ainda Oxa Tá uma parada Tá uma parada ali Usando o dist Dependente Sove Gabi Rachirama Ele é muito engraçado Esse cara não acerta O nome da lenda Eu não sei Vou lá ter o nome Vou falar Rachari Vai ser Rachari Rarashi ou Rarashi No Bru É isso rapaziada A partir de agora O nome dele é Rarashi Rarashi Tem um cara que tá de drag O Draquinho Ah Draquinho Não sei se vocês Acho que pode né Pode nada Pode não Aí ó Banido Se não for o Biel Pode Mas você não colocou a regra Pra não usar É o Draquinho Eu nunca coloquei a regra não Meu Deus Não roxime não Não roxime não por favor Não roxime não por favor Não roxime não por favor Ah roxou dois Se não roxou só um Vamos ter lá a lenda Cadê? Ó o link Pera aí Aqui ó Rapaziada Deixa o like aí Por favor Já vai lá dando a live Do que eu também Deixar o link Tô vivo ainda Salve Nickzinho E aí Nickzinho De boa Meu time tá inteiro lá Não é possível que tá Todos os caras lá E não Tá errado Tem alguém aqui Perdido Como é que tem alguém aqui Perdido Olha lá Achei dois perdidos O que foi Losh? Não chora Losh A vida é sofrida mesmo Losh Se fosse fácil Ser fácil Não chamaria a vida Ah mentira Mentira Oxe Deixa o McWay Obrigado Isso é louco Minha mistura acabou Ai peixe Ô Arashi Você é da onde? Ué Da onde o que é isso? Cidade? É São Paulo Nossa tem fone Eita peixe Nossa Segurou o dedão de 12 Segurei o dedo mais ou menos São Paulo interior São Paulo Capital Capital É uma cidade de louco né Aqui é Aqui é mesmo Pior que é Foi mal Era vida ou morte? Eu entendo Eu vi sua vida E era a morte Pra ter certeza Pode ser Eric O que será né Eu errei a arma E aí King Pode jogar assim meu lindo Tô só ouvindo o barulho do garfo Só deixa eu terminar essa sala aqui Tá ligado Que eu vou soltar a ideia Dei sempre vocês aí Outro aqui em cima Beleza O bicho vindo Ué tem dois ninja Eu tô atirando nos dois Vou salvar aqui o rachari Vou te salvar Cadê você? Morrer Eu ia te salvar Você não esperou? Ei Nico Valeu por fim pelo rachari Harashi Ah Harashi Olha Não é tão difícil né Uhum Mas rachari é melhor Pode ser Se quiser me chamar de pai Vai Corre 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 Meu pai joga para ele também Não Puxa ele para a sala Puxa ele aí Pode sim Eric Eu respondi Acho que você não ouviu Meu Deus Quanta gente Um V4 Um V5 Oxi Nossa porra Falei que tava comendo Aí Falei que mata Não Não foi eu não Acho que tô na broca Cara O teu time tá meio bom né A voz do Harashi tá meio rapazada Fala que tá aí por favor Beleza deixa mais alto A preguiça de ir lá baixar Não batei aqui não Pronto Agora eu baixei Gatsuma vem um x1 Nossa Você não te ouvi não Na moral E eu baixei minha voz Ai meu Deus tá mais alto que sua voz Toma Gatsuma Toma aí Minha 12 Esse mano aqui Do mal vai cantar legal nele Morri Harashi Ai acertou meu nome Até salvi Vou chamar de Kakashi Pode ser Hashirama Hashishi É Hashirama Sobe tinto O mais fácil que você conseguir falar na hora É O outro não saco Vou chamar ele de Dei um saco Chifreudinho Não Que foi Lost Que que deu mano Lost tá nervoso hoje Lost Ele quer um PC Eita Peste Lost Zero A sete Eita Peste Morri tá sem zap Tá querendo matar né Mó fome Acho que eu vou comer de novo Qual o seu emulador MS5.12 Eric Como eu vou x1 Se vem duas pessoas de guarda costas Daqui a pouco eu vou bater um rangão também Vai Gatsuma Toma aí 45 na cara Que não é rang Vai lá Ó o cara correndo aqui Oi Ah não consegui atirar de ump O cara tava xm8 Aí roubou Deixa o like aí galera Olha o Biel Olha o Biel Olha o Biel Sei lá mano Eu acho que O que que você acha Ô Ô Ô Raracha Oi Posso chamar um amigo meu aqui pra cá Ô meu ADM Ih Não sei não Não sei Não sei Não sei Não sei O que você acha do Blue Stakes 5.21 Mano Nunca usei Mas eu não gosto muito de Blue Stakes não Eric Porque buga muito O Blue Stake é mais pesado Eu também não gosto não Olha o cara do direito aí mesmo Pra quem tem PC fraquinho Tá ligado Não fraquinho Mas querendo ou não Blue Stake tem que ter um PC bom Já é real Usa o MSI Você tem que ter 16 GB de RAM pra cima É mesmo que o 16 GB de RAM Não sei não Os MSI Qual o outro remunador que tem que é bom? Os martigados O MSI 5.12 é bom É o que eu uso 240 FPS É o que eu uso 5.12 Manda o link dele pra mim Eu tô com 5.9 Eu não acho o 5.12 nunca É real eu te vendo o link dele Ok agora Manda Manda que depois eu pago Você tem ou Eric? É o Blue Stakes né? Mano Eu já usei Eu usei Tá ligado O 5 ele é bom Porque ele é leve Mas Buga muito mano Mesmo assim Posso aí Cadu? Posso mandar eu descer aqui Com o amigo meu? Pode Que sabe Passei Pede pra ele não entrar Cacau ruim É Tava com ela Pensando em você Ó o que eu uso aqui O Eric Pelo menos é bom Eu gosto dele Ele não buga muito Eu não gosto muito desse daqui não Mais ou menos Ah se esse daqui é uma pedra A do meu até que é boa A do 5.12 da capa sozinho É então Dá mesmo Mas também você pode usar um hack viado Se você baixar um hack em você não precisa nem atirar Manda pra mim Nem tem um vira pro chope Nem tem outro Nem tem outro Da capa sozinho vai ver o Arax atirando Arax pilhando os tiros todos Minha mão ele é bom Como que o tiro não saiu? Buguei Era pra ti ter saído Não é que eu vou piorar Tipo, mantendo o capa Viu? Foi capa, Lottia Foi botada na cara E aí Arthur? Tinhou de cima Tô com fome Posso não já Posso agora deve Só pro Biel Só pro Biel PC de range TX960 HD 1TB 6600 processador 5 terceira geração Ó, ó Escuta, escuta, escuta Tirando o processador E a placa de vídeo Se eu pensei é igual o meu Tá ligado? Então já não é igual Mas eu recomendaria você baixar o MSI Nossa, não tem gel A GTX960 Ela é boa? É isso, Rico Quanto giga ela, o Eric? Decapa em 1, deitei em 1 GTX960 Decapa no outro ali, menos 100 Bora de Flávia Vou te chamar de Silva Você não gosta de Flávia, né? Deitei mais 1 Ah, então ela é melhor que a minha, mano A minha é de 2 giga, o Eric Como é que vê estranho aí? Deitei mais 1 E vem ele, vem louco atrás de mim Nossa senhora Eu disse que dava capa sozinho Ah, me asqueu Nico vagabundinho indo lá na live do teto Olha, pegamos escondido Comprar 300 vragas Olha Ópa aí, Harashi Ô, eu toquei Ah, me paparam Nico safadinho Ah, mano, aqui nós estamos em casa nós Três, o Eric? Porque estão os três em live, tá ligado? Pra não dar problema, entendeu? Mas quando tiver, tipo, só eu Ou só o Cadu Ou só o Supra E quando tiver nos cores de um do outro Aí não tem problema Entendeu? Sou de Portugal, mas sou brasileiro Tô louco Você tá em Espanha? Nossa, estouramos, rapaziada Queria morar em Portugal Posso morar na sua casa, Eric? Por favor Manda o Biopode Porque ele falou pra mim que pode Biopode Falou Você tá comprando sala ou Harashi? Tapa Amigo, me arrumou 20 conto aqui pra comprar sala Joga na minha Lógico que eu vou comprar É pra comprar sala pra nós Você paga quanto na sala? Não sei Ah, não sabe de nada Pera aí, deixa eu ver aqui Vê aí quanto você paga Eu pego na ADV Quanto que é lá? Certeza que é do real Não é Certeza que é 1,50 Pera aí, calma aí Deixa eu achar aqui Ele vai abaixando Aqui, ó Uma sala, uma sala, 1 real Ah, tá barato Pode sim, mano Pode sim, estour Claro, mano Você quiser criar agora? Você pega pra onde? Eu pego aqui com o cara aqui escondido, viado Você paga quanto? Paga 1,50 Aqui é mais barato Vem aqui Vende pra mim Eu te pago 1,10 Eu vendo, é 50 centavos Você quer comprar? Acordei só agora Acho que sou alérgica a trabalhar Eu sou alérgica também Eu vou trabalhar Oi, Raraj Oi 50 centavos é tua Eu quero Faço mais barato Você é meu amigo? 35 centavos Tá barato Você quer criar ou este teor? Que aí você escolhe aí, mano Você quer criar 4x4 ou 6x6 Eu consigo criar na joga Cria 4x4 Oxi Vai engolir o microfone Puxa pra mais uma Vai engolir o microfone, sua miséria Falou bem no meu ouvido Eu volto do trabalho Todo dia é triste Cara, pra voltar feliz, né? Tá voltando do trabalho Nada Já volto É triste Vou criar 6x6 Demorou Por que você volta triste? Pô, já trabalhei Tô cansado Aí você vai abrir life pra garantir teu futuro, né? O animal Oxi Você é revoltado, né? Vai ter mais não? Vai sim Você é de onde, ô Supra? Sou de São Paulo também, mano Meu Deus, que lugar? Interior Ainda bem Você achou que era da rapa? Deixa eu ver, interior Interior cotia? Não Certeza que é de cotia Não, né? Não Deixa eu criar o... O interior que vai criar, Bion? Ele é de Tilambuco Não é, não Ué, vai ter mais não? Eu vou te chamar Deixa só ele criar aqui Pera aí Ô, Pedro Pois é Eu volto a ter visto triste, chorando Na idade do Supra eu tava vendendo Ih, PH Entendeu, Eric? Ô, Bion O coisinho tá criando aqui pra mais Bion Na idade do Supra? Quanto anos você tem? 11 anos ele tem Na idade dele? Menino Eu jogo o Bion no celular, né? Não Eu jogo o Bion no emulador Mas eu gosto de jogar mais no mobile Na idade dele eu tava soltando Né na pipa Eu ia querer saber de Free Fire Uma bosta de Free Fire É que meu pai investiu em mim, tá ligado? Ah, então é melhor você jogar Free Fire mesmo Vai dar um futuro pra sua família É isso aí Nossa, eu fiquei uns anos parada, tá? Se eu tivesse esses anos que eu fiquei parada Tivesse 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 uma live Eu tava monetizado Supra humana no centro Qual é, Black? Nossa Ô, na minha live tem de tudo, né? Na minha live tem o Dian Na minha live tem o Tigrinho O Tigrinho da minha live, sabia? Ô, na minha live aqui Já veio o Nobru também Vários caras famosos É Esse é luto, ele também veio na minha Ô, Black, vai lá no link fixado Vai lá no canal do Rachari Do Rachari Do Rachari Entendeu? Ah, eu buguei Nem Minecraft na idade dele Não, eu jogava Minecraft no celular lá Ficava achando que tava arrasando No celular de Minecraft Olha o sopa Nossa, eu preciso fazer vídeo, na moral Acho que eu tô uns meses sem fazer vídeo Faz um vídeo lá pra mim Ele fica fazendo highlight Jogando Bad Wars Sabe jogar Bad Wars, viado? Eu sei, você sabe? Demorou no off Não, joga lá E o Cadu fica tentando Nós tenta, viado Eu fico tentando também Mas é ruim Eu sei que você é famoso, P.H. Se você saber Ué, essa sala aqui Carregar nós Nossa, o pai é massa, fi Então Essa sala Eu erro ponte toda hora É, não é E eu não Do nada jogar bola de fogo Quando pensa que não Eu tô caindo lá no buraco Já morrendo Bad Wars, é Bad Wars É no link aí, Black É confiável Pode entrar, pode entrar O pai dele investiu nele E ele deixou um tempo parado Se tivesse pai Pra investir em mim Hoje eu era cantor Entendeu, Eric? Eu era jogador de futebol Eu ia cantar no microfone Eu já tentei Eu já tentei jogar futebol Aí só o que faz que deu certo Eu era jogador de futebol Profissional ainda, tá? Os caras É mó baitono, né? Os caras Criam no meu canal E não Não põe o treco do treco lá Não coloca o sininho lá É sim, senhor Aí quando eu abro o live O povo não vê Tudo burro Pô, tem sim, Pedro Peraí Na próxima eu vou criar 4v4, demorou? Salve, LP Ô, povo Tem que ativar o sininho, rapaz Tem que se inscrever Próximo é 4v4, Pedro E aí quando eu fizer a live A live vai cair pra vocês Eu não tinha que ficar, entendeu? Ixa Ô, MK Ô, MK, não Ô, Shadow Troca a senha, viado Vai vazar a senha Troca a senha Não manda agora, não Troca a senha Troca a senha Troca a senha Rápido Tu entrou na sala Ele colocou E dei a senha no chat Ele mandou no chat Só que eu tô sem o gatinho Troca a senha Troca a senha Troca a senha Ô, Biel O careca Você chamou cara de careca, não, né? Chamei Que amor precisa Olha lá, ele enganou Merece uma vaga, Gatsuma Você jogou duas seguidas, né? Tem uma notícia tristinha Leve, LP, viado Aquele dia lá Eu fui dormir Acordei ainda cedinho, LP Acordei 11 horas da manhã Nossa, cedinho Para de mentir, Harate Eu fechei a live 7 horas Acordei cedinho, sim Cadê, Léo? Isso, pera, entra aí Tô jogando X, não E você, só pega aí Chamei Chamei Pode jogar aí Pode jogar aí com os caras aí Ô, pode usar Leão Pode usar Leão Aí, o tigrinho chegou aqui, ó Boa, tigrinho É, o tigrinho é da minha mãe, rapaz Depois daqui volta 50 Manda lá o QR Code Que eu vou depositar 50 No tigrinho É, fi Deposita mais 20 Deposita 20 Ele deposita mais 50 É, pode se engolchar Joga duas, espera uma, beleza? Aqui funciona assim Não, não Cadê? Vai puxar o coisinha lá Meu ADM Aqui joga duas, espera uma Agora na live dos moleques Eu não sei como é que é Cadê, Sopra? Aceita aí meu convite aí, ó Você é meu amiguinho, ó Então aceita meu convite, então Menina, aquele cara ali Tá com as 12 novas da Cidói Toma aí, deixa eu tirar alguém do meu Bota o teu de ADM e manda 30 reais pra você Manda os 30 Brincadeira, minha Uxi Brincadeira Manda os 30 reais, ô Gatsuma Por favor Quem quiser mandar pra mim também? Ó, você me manda os 30 Eu te deixo de ADM por hoje Não tô vendendo ADM Não É Se me mandar 5 Se me mandar 5 Quantos reais mandar Eu deixo os dias, tá? Mandar 5 Fica 5 dias Aí, 5 dias lá É Cadê a meta? Rapaziada, a meta é 40 likes Fechou? Tá com 29? Meta básica Vai chamar Vai puxar meu amiguinho lá Vai puxar aquele baiturinho Deixa eu puxar Cadê ele? Ué É o Eric que tava ali no chat? Não, né? Achare Oi Ai, já puxou Oi 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 Oi, boa noite Oi, Lucy Nem pico do trem Eu não falo aí Se me dá ADM Te deixo ganhar Boa, boa, boa Tigrinho, comenta Comenta Cadu Acabei de receber uma proposta Muito boa do Tigrinho, viado Ele falou assim Se tu me dá ADM Te deixo ganhar cartinha No meu app Nossa, Tigrinho Essa é boa Lenda Salve, Luiz Salve, rapaziada E aí, de boa? De boa, de boa Vou baixar um pouquinho aqui Aí Boa, Tigrinho Tigrinho, solta a cartinha, Tigrinho Vai comprar a sala, vai mais Tigrinho, manda a cartinha pra mim Estou esperando pra fazer o Pix Pode falar Ou você vai fazer a boa do apostado Quer aí um apostadinho? Você viu, Gatsuma? Quem paga é tu Meu Deus Daí é o cara jogando, velho Vamos aí, o Harashi O quê? Uma apostadinha? No off? Não, aqui agora Não, em live eu não vou, viado Por quê? Porque a live puxa todo o meu FPS, mano É muito ruim Em off eu jogo a do zero Nem off eu não vou mais Nunca naquele pet lá Aí, viu, o Ghost Tem que deixar no off Se for no off Daqui a pouco eu vou encerrar Eu tô com um pouco de dor Ah, ele? Nas perna Saber que você explicou onde era Ah, tá ligado Daqui a pouco você tá com a bota Nossa, eu vou ter que Oh, cara Ô, Pedro É o tigrinho, viado O tigrinho vai soltar a cartinha, rapaziada É, vai lá no tigrinho, rapaz O tigrinho é confiável Desculpa, eu tenho que seguir os seus exemplos Ele ficou cinco lives fazendo só o apostado Fala quantos que ele ganhou, tigrinho Tá quieto, moleque Tigrinho Deus Fala a verdade Quantos desses apostados que ele jogou Quantos que ele ganhou? Só pra mim saber uma parada Tô de boa E você, Luiz? Tá de boa? Como é que você tá, Luiz? Me dá meu DM Me dá meu DM de volta, o Harashi Me dá meu DM, Harashi Me dá meu DM, Harashi Ele tá com medo de morrer, cara Me dá meu DM, Harashi Quando você fechar a live as coisas Peraí, peraí Quando você fechar a live Olha lá Todos que tem P40 Beleza, Luiz? Te mando sim Melhor agora Coisa boa, Luiz É que tem dois Luiz Olha lá, o Harashi é da Hashira, ó Sou o Luiz GF0 Coisa boa Você jogou agora, Luiz? Você jogou, né? Jogou? Vai mandar avô Ah, você jogou agora Você jogou duas, né? Jogou Chama eu também Chama eu também, Harashi Vou chamar Cadê? Tira o Harashi Tira o Harashi Tô jogando aqui Viu, Pai É o que, Tigrinho? Não, Tigrinho Coisa Oi Vamos jogar um Harashi Vamos jogar um Gartic depois Não sei jogar Gartic Vamos jogar Gartic, não? Não Olha a skin É o melhor da séria Você é riquinho, né, viado? Olha a skin Eu queria ter esse peitoral aqui Deixa eu ver É a do príncipe Nossa, tem um monte de passe antigo Nossa, eu queria ter esse passe Tem? Vou jogar com um passe antigo, peraí Você tem o primeiro passe? Não Tem o segundo? Eu tenho o do terceiro passinho Ah, então você perdeu Não, o do quarto Quanto do cara antigona também? De quem? O terceiro, ah O terceiro passe é o Coisa, não é? É o do Steampunk Não, o Steampunk não É o primeiro é o do Sakura Segundo é o da Do DJ Do DJ, não Do DJ não O segundo é do Hip Hop Terceiro é o do Fogo lá Prancha de Fogo lá Então, seu Bull Eu tenho um depois do Coisa O quarto é o do Steampunk Não, Steampunk não O terceiro é aquele lá Dos bichos lá Que tem uma roupa velha Parecendo de Sei lá que perto Eu tenho um depois do Steampunk Que tem a prancha quebradiça lá De meteoro Quantos de DJ tem meu ID? Deixa eu ver aqui Um, dois, três Ixi, tem muito ID Nossa, não vou nem contar mais Já até eu passei Ele quer dar a capa aqui Nem eu dei nele, rapaziada Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Aqui tem nove Vai E o do Supra Eu tenho um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Ah, nove também, pô Eu tenho 522 Sonho de quem é desde o Beta Só tem um número antes Quem é desde o Beta Eu tenho duas contas Com uma primeiro passe Me dá uma, Luiz, por favor Eu queria o primeiro passe Se me der uma, eu dou a DM É isso Esse cara, beteira, não é foda Ele vai ter seu cotalho de 2022 A minha conta é mais ou menos Não é tão nova assim Sete, oito, nove O meu tem nove Você tem aquela calça Que é rasgada do lado? Não sei Qual que você tá falando É, você vai no negócio de calça E desce até lá embaixo É a última Aí, o Shadow também, ó Ele tem espaço antigo, ó É esse espaço aqui, ó É a última Não, esse espaço aqui é o Terceiro? Não lembro Depois nós jogamos o Gart Então, rapaziada Não, Gatsuma Deus, me livre Trabalho Obrigado Você trabalha hoje morrendo Tem que ver com o rachari O primeiro passe Que é trocar na minha Tem que fazer 22 peitos Rachari Olha, não Fica trocando conta Aí não Que eu não sei de nada Rarache Depois você chama o Rarache Qual calça rasgada? É masculina ou é feminina? Rarache Tira essa skin de vídeo Feminina, hein Não, deixa a minha skin Eu vou usar a do Da pela pata, então Deixa a minha skin Seu primeiro passo Segundo passo Eu tinha também, rapaziada O cara me roubou Eu tinha também, deixa eu ver O cara roubou minha costa, rapaziada Troca de calça, Supra Tá errada a calça O cara roubou minha conta O bicho é mentiroso, hein A do coisa é essa daqui É sério Mentiroso Cadê a senha? Deixa eu pegar a senha Com o Shadow aqui Pera aí, rapaziada Não manda ainda, Shadow Pera aí Deixa eu colocar alguma coisa na tela Da pela pata, não é isso? Oh, manda a senha no meu PV também Pra me soltar Uhum Você vai ver na sala Você não tá na sala? Eu tô Tampa aí pra ninguém ver Tem que tapar? Lógico Tampa aí Calma aí, calma aí Deixa eu só colocar alguma coisa Pra tampar ali Galera Ele vai colocar a senha na onde? Ele vai mandar a senha ali no chat No chat? Aham Ah, acho que vazou a senha Tá, eu já vi a senha É, vazou Supra vazou na minha live aqui Não sei Muda a senha aí, rapidão Que burro Ah, ele mandou no VIP Tava colocando o bagulho aqui na tela Ele trocou, ele trocou, ele trocou Trocou, tô colocando o Leo na tela E eu que tô x1 aqui com o Marechal, menino Eita, vazou a senha Ah, não, não é possível Vazou, vazou Nossa senha Marechal, vem Marechal Troca de novo aí Não entra ninguém não, rapaziada Quem entrar vai ter que sair Ah, vou porco pra mim Ó o Biel, ó os caras andrando Não remove não, ô Supra Ô Supra não, Shadow Eu? Nem sou do mundo da sala? Não, eu esqueci Só troca a senha e manda de novo Pera aí, pera aí Não manda de novo não Vai vazar de novo, viado É que o Niki dele é muito grande Aí fica vazando ali, ó Coloca o coisa Coloca o rock em cima Aí, pronto Pode mandar Minha conselha da Pela Pata Mas ele me roubou Nossa, Pela Pata Você não fez isso, né? Com o nosso amiguinho Caralho, que botada Conheça, galera Oi Olha, o que eu falo Que tu for soltar Tu me avisa Que eu já sou Bem, Maria Agora, mas Dá contagem Tu quer fazer a contagem Ou eu posso fazer? Vai, faz tu E eu falo a senha, vai Tá Rapaziada, senha em cinco Quatro Três Dois Um A senha é Dois mil e vinte Aí, ó Vinte e vinte, rapaziada Pra quem não sabe Ele trocou Doze e doze Oh Ô, peste Doze e doze Doze e doze Rapaziada, não mudou Nossa Era pra confundir vocês Pegadinha do urubu Aí os caras reclamam Quem vai vir Quem não entrar agora Vai reclamar, viado Mas dá muito tempo Nossa, ó Mordamos o doze da minha live Mordamos o quatro É o gosto Que é o Nacau Mordamos o dois É o black É o tigrinho É o tigrinho Pra amassar É o tigrinho Rapaziada, ele mudou A senha de última hora Mas Ninguém vai me xingar não, né Perdão, rapaziada Não, Biel Não vai me xingar Nossa Agora que eu percebi Eu, Ghost Supra Eu, o Ghost E o Black E o Black Na mesma coisa É O Biel sacaneou Ô Biel Não me xinga não, Biel Por favor Não foi com a minha Tira o rato da tela O Harashi Pode deixar ele ali no cantinho Descansando Só deixa eu diminuir ele Tá bem pequeno, graças a Deus, né É, agora sim Xingou não, rapaziada Não foi com a minha Mano, não entrei Pra dar a senha que trocou Então, Asi Mas não foi com a minha Ele trocou de última hora É o Rashari Pera aí, rapaziada Ó, tem gente que já jogou Duas seguidas Aí vai sobrar vaga Pra vocês, beleza? É Deixa eu ver Olha aí, Rashari Olha aí, Rashari Olha aí, o Luiz Luiz O Harashi botou minha foto, cara Isso é doido Deixa eu ver Acho que ninguém jogou Duas seguidas, não O Harashi jogou Eu acho que você ia Eu acho que quem não entrou O fano é minha, tá ligado É É que ele soltou a senha Errada O short era Sai todo mundo E ele solta a senha de novo Prefere? Mas quem sair e não entrar Vai chorar também É Gostou? É o Cadu Quando tava tomando banho, tigrinho Tirado foto dele Ah, dá gosto assim mesmo Ah, vamos dar gosto assim mesmo, rapaziada É, porque se não vai demorar muito Na próxima eu vou soltar a senha sem meta Na próxima sem meta Beleza? Eu nem pus meta na minha Então, tigrinho Então, BR O cara colocou, mano O cara trocou a senha do nada, mano Ô, Gatsuma Mas acho que você não ia poder entrar Deixa eu ver O Gatsuma já jogou duas Eita, jogou não Ô, Rachari Oi Já mutou o caldo do jogo aí Que cara tô falando pra tu ligar a calma Esse cara trola é doitinho Não, ele trola não Ele é adotado, filho meu Adotado Rapaziada, Alok, Kelly, Moco e Maxime Não pode subir em casa Deserto só no primeiro round Fechou? Ouviram, rapaziada? Deserto só no primeiro round Não subir em casa Alok, Moco e Moco É isso aí, vambora Moleque é mais maluco do que um maluco Você é da boca, Eric? Que boca? No Portugal tem boca, viado Tem mesmo, Eric? Lógico, Fiction Ronaldo vai lá pra ficar bom, sabia? É, tô ligado, senhor Acho que a velocidade dele é normal Liga a calma do jogo Ah, cê é o da boca, viado É o nick no jogo, pô Aí, ó Nossa, Harashi Não está conta Pode aguchado Viu como ele é rápido? Calma, Biel Biel Paciência, Biel Biel, não foi culpa minha, Biel Foi culpa do Shindle O senhor quer o Shindle da vaga na próxima Eu acho que na próxima ele não vai criar Oi, Harashi Biel, na próxima eu vou te dar uma vaga Liga a calma, liga a calma Fala, meu time Como é que cê está, meu time? Poxa, dois parados Oi, o Harashi Oi Opa, Harashi Beleza? Opa, o Harashi Opa, o Harashi Não joguei Estava parado Harashi Oi Agora não pode reclamar Porque eu entrei uma vaga Não estou entendendo é nada, Pesh Vem, Harashi Só eu e tu Tem muita gente falando comigo Tem muita gente falando comigo Que eu não estou entendendo é nada O que foi, Gatsuma? Isso aqui é bomba Ele caiu rapidão Que isso? Não, Gatsuma Foi sem querer E essas duas duas aqui Pode pegar? Não, ele foi sem querer Não pode pegar as duas duas? Não Gatsuma foi porque Tinha cara telando Aí quando ele viu Que o cara estava lá Ele pegou e trocou a senha de novo Mas não precisa chorar Eu te dou uma vaga Na próxima da próxima É, a próxima da próxima Da próxima Sem chorar Sem chorar Não, mas vai ter próxima sim O Gatsuma vai pagar Vai comprar para nós Nossa, que nem tudo Irmão Dei trinta capa aí Morreu pra não sei quem Que dessa não Aqui, ó Olha o meu time inteiro aí Vai, meu time Mano, ninguém morre Eu criei a próxima Eu criei a próxima Beleza, Bial Ó, o Bial vai criar E aí o Gatsuma vai ser puxado Então Tem que gastar Sua coisa Meliodas Tá de Tatsuya Meliodas Pô, Meliodas Você foi puxada Você tá de Tatsuya Você tá de três habilidades erradas Meliodas Sem jogar Na minha Entrou de coisa errada Uma sem jogar Aqui também Ó, o Gorda também Beleza, Bial O Supra tá de habilidade errada Tá de uma sem jogar Não tô não Tá de Leon, Bial Não pode Aqui é a raiz da raiz Não, tá bom Eu sei como assim a jogar Zueiro, pô Só atirar na prova Parou, Gatsuma, de chorar? Não, você ia ver Você ia ter que parar Do pelo bem ou pelo mal Uou Eu não deixava, hein Brincadeira, Gatsuma Eu processava, eu processava Gatsuma, você quer moderador? Tô querendo escolher alguém De moderador, mano Mas eu não sei quem é Coloca o Black O Tigrinho Ele vai te mandar Dez reais que ele me falou Manda ele pra mim Meu time Vamos jogar Puxa, meu time Esse drop aí Lenda Meu time tá caindo Muito rápido, mano Ó, vai cair mais um Ó, decapa Decapa em dois Gelo em mim Gelo em mim Gelo em mim Gelo em mim Olha o gritinho dele Esse moleque nem é perco não Viado Olha o gritinho Vou jogar Nossa, olha o Black jogando Olha o Black jogando Você quer jogar no off depois? Aquele dia a gente ia jogar Mas você dormiu, eu acho Ou eu dormi Não lembro muito bem Vai ser que alguém dormiu Oi Bora, bora A bala de 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 Caralho, viado O cara deitou nós dois Olha o bandeirão dele Rapaz Ah, o moran tá sem A bala Peraí que eu vou lhe pegar a gira Já vou E aí, Juca Salve Aí, Biel Vai deixar O Juca disse que não gosta de você Fala, Biel Quem tá chegando agora? Já passa na live do Rachari lá Rarache Eita, peixe O Rayan, ele é meio bonzinho, né? Se você acertar o nome dele Eu deixo você levar de graça Não, pô Vou jogar Vou jogar É pantonete Será que você não me chama? Eu falei que nem o cara lá Do vídeo da mulher Se você acertar Eu deixo você levar de graça Pantonete Pantonete Você viu, Max? Se você for jogar comigo hoje Fechou, eu vou jogar sim Prometo que hoje nós joga Meu time tá meio cabuloso Mas eu tô falando Meu time não matei ninguém E é foda, né, Rachari? Não, mas eu já deitei dois Eu só não tô conseguindo finalizar Tô sendo focado Tô igual o Lucas Neto Sou uma foca Aí é foda, né, Rachari? O cara tomou um milhão aqui de ump Eu tenho uma moto E a novinha minha adora Ah, é verdade Salve, Nobru Nobru, tá falando de você, Nobru Falando bem zonha de você Tira Os culpados vão dizer que é culpado Que desculpado Mas é massacrado Não Eu tenho uma moto E a novinha minha adora Eu tenho uma moto E a novinha minha adora Tem um cara lá Que já tá atirando em mim Que peixe é isso? Fazer o que? Ah, aí é foda, não dá Olá, Lara Lara, eu não tô conseguindo jogar Os carinha que gosta de estar mandando uma loja Alguém pode fazer alguma coisa que eu não consigo jogar Manda o Pix Alex, você precisa desligar live? Acabou, Biel Até amanhã, rapaziada Obrigado Amanhã eu tô de volta Só porque o Biel pediu É, o Biel, o Nobru pediu na verdade Mano, eu tô ruim, velho Por que você tá acompanhando a Copa Narigudo? Não, não consigo acompanhar A Copa Narigudo foi? CPN, Copa Narigudo Ah não, diabo Não consigo acompanhar Por causa do serviço Ah, não Eu tô falando CPN, Copa Narigudo Você tem uma moto Pode vir comigo aqui Que aqui nós deita dois, rapaziada Deita dois, ó Deitei o primeiro Já quero o gelo Viado, como que esse cara não morreu Ele tomou um peito Ele tá de colite em quatro, viado O raio do seu time tá de colite em quatro Eu acho, mano Você vai lembrar que tem que fazer os cálculos de giro Que é um pouco do trabalho Deus me livre Nem pense em trabalho quando eu não tô lá Deus é mais Trabalho em quê? Trabalho lá no... Comando pedra Comando pedra Aonde? Na sofrência Na onde, né? Na cadeia? Comando pedra Comando coca Cocaíno Vem com andando, o Shari Tem um 15 Deixa guardado minha cara de bombom aí Não é um bombom aí Eu não tô entendendo porque eu tô dando um tiro de 12 de 8 de dano 200 se você for contar os casos que ele teve com as meninas na rua Você é espertinha, né, Silva? Eu não sei de nada disso aí Soluções comerciais, ó Trabalho no afiliado do Correio O quê? Uma filial do Correio Não, eu fico sentado lá no computador Corrente de cachorro foi foda Fazer uma coisa de matemática financeira Eita, feche Ela chamou toqueiro Eu era, depois que cai de moto eu parei Eu usbei, né, vida? Igual o que eu achei, ó Bateu, socou a moto da mãe dele no poste Eu caí mesmo, viado Cai duas vezes ainda, mano Chega, sei Ele botou Sai daqui Ele botou aqui uma peixe Vai besta, vai besta, vai besta Mata ele pelo aqui Mata ele pelo aqui Mata ele pelo aqui Mata ele pelo aqui Harashi totoqueiro Harashi é fumante, mas Oi, mano, tava trabalhando ainda, Lara, acredita? Fechou, explica assim Não é mesmo gosto? Você estourou a moto pra mãe? Eu não podia, rapaziada Tava trabalhando já Cai, só que tava com a bag nas costas Senão tinha me arregaçado mais ainda Morri, morri, aqui eu morri Aqui eu morri Tem que aceitar Sério mesmo, me arregaçar Bati a cara no chão Mas você caiu, pão Chão molhado, viado Ah, pelo menos não foi no seco Na curva Mas tava de moto, bike, de quê? De moto Tava de pé Tava de pé correndo Tava de pé correndo, pô Aí você escorregou com patins e deu drift? Foi mesmo Eu dei maior sorte, peado Que eu ia de cara na árvore Eu ia de cara na árvore, dei sorte Ah, eu gosto de matemática, então não é falando pra mim Acho que menos de um ano consegui entrar com essa habilidade da empresa Eu gosto de matemática também, mas Ih, não faz de matemática, eu não consegui trabalho Depende da matemática Depende da matemática Começou a envolver número Ó, que feche Eu só gosto de A mais B Tinha aria na curva Eu caí na faixa mesmo molhada Quem tá me finalizando? Vai Biel, vai Biel Vai Biel Salva Ó, ninguém vai me salvar Vai Luan Obrigado, ninguém vai me salvar Vai, 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 vai Luan Vai, 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 vai Luan Vai, 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 vai Luan Machucou? Pô, machuquei um pouco a perna E a mão Não, machucou não, cara Eu bateu a cara E rasguei meu tênis Tênis? É, rasguei todos os meus tênis E quebrei a moto também Tênis todo podre que ele tinha Quebrei a moto Quebrei dois manetes Tortou o guidão Dois retrovisões Ah Tá ligado, né? Ah É não É do trabalho que ele trabalhava Trampo mesmo Não, isso, isso envolve a letra É isso mesmo Envolver letra eu não gosto não de matemática Nem me envolve Por que que tu quebrou a moto? Que eu caí Fiz igual o gosso Metou a moto na parede Tá ligado O gosso bateu a bisninha da mãe dele na parede É não É o sabão É o Z É o Z Ele quer pegar e sensular ele Eu também Mais e menos E até a multiplicação vai Fora esse divisão Não me envolve Fração não me envolve Ok Eu não sei divisão não Eu sei mais, menos Não E esses Não me envolve infração Não me envolve em nada que tiver número Equação e não sei o que Não me envolve em nada Estou fora Ligo muito pra escola não Vou ser rico Não Você vai ter que ligar assim Eu vou falar com seu pai Lembra quando o Esteluto começou a fazer O pessoal foquei pra ir pra escola? O cara tá me focando Aí eu cortou o Rachara O Rachara O Rachara Não, até o... O Flávia Só que tem um problema Fração é fácil Até quando você tá estudando Tá ligado? Quando você para de estudar Aí você não lembra de mais nada O Rachara Você falou de estudar quanto tempo? Já vai fazer dois anos Já não tenho 15 anos animal Oi? Já não tenho 15 anos Não, eu tenho 15 Eu parei Eu nem comecei Ah Nossa Pode sim Zinho Deus me livre Bora, bora, bora Black Bora Black Eu quase nem ia pra escola Imagina ser apaixonado Você ia pra escola? Eu ia pra escola Eu ia pra escola Preciso da administração Meu Deus viado O cara não aparece Pra jogar um chiquinho Meu irmão tem 15 e tá no primeiro Eu parei Eu tô no quinto ano ainda Gatsuma Eu tô no... Eu tô no... Eu tô no... Eu tô no quinto ano Mano, eu tô muito ruim Rapaziada Eu matei doido Eu ia tomar 8x1, véi Já vem Olha meu time Eu, Boa, Black Não é nem isso Eu tô sendo focado, tá? Tá Tô sim Meu time tá morrendo rapidinho Tá, mas quando você tá Meu time tá morrendo rapidinho Para meu time De morrer rapidinho Valeu Aí Como que eu vou atirar lá Num cara lá? Se já tem outro peixe aqui Me atirando aqui Não dá Então? Você pode parar de quebrar meu gelo? Para de me atirar Para de jogar Para de me matar Para de me atirar Para de me atirar Pode atirar Olha quem que eu encontrei Que moleque doente Peraí que eu já li o chat Ah, não dá Tem muita gente Batida em mim Negócio dá Também negócio dá Só apaixonada Por números mesmo Mas... Faz tempo que eu não sei O cara foi me finalizar Ele morreu Tá louco? Não, tô brincando É porque eu tenho 15 anos Entendeu? Eu tenho 12 Ai É que ele repetiu Não, eu nem comecei Olha rapaziada O cara subiu em cima da casa Para não morrer Aracha Quem era o Steork? Nossa Meu time aqui Tava Bom Tá ligado? Meu time tava bom Mas não foi amassado Falou aí por quê? Se eu nem piso super Acredita? Por quê? Só tem doido Olha eu concordo com o Cauê ali ó Eu acho chato estudar o dia todo quase É Cauê Imagina eu que estudo das meio-dia Até seis horas É hora normal É hora normal É hora É hora normal Dois... Ó, cadê? Eu não falo do meu filho mal não Eu tô reclamando Eu tô reclamando tudo a meio-dia a seis horas Estudo de manhã e de tarde Meu Deus me livre E o Bel que vai começar a estudar até de noite Então Não Vai fazer aula de... O negócio de... De pegar a carteira Estudo de manhã Tudo de manhã e de tarde Tudo de manhã e de tarde Tudo de manhã e de tarde Tem que ser... Que sério que você tá a sufrer? Eu tô no sétimo Ah viado Sétimo ano Você fica fazendo aquelas paradinhas lá de ligar a linha no papel ainda É isso mesmo É isso mesmo Criolabel É isso mesmo É, a Lara não pode estudar não, parceiro Já deu a conta também, né Lara? Eu tô na ideia de pegar a borracha e colocar dois gramas ali, ó Coloca no tomate e... A química vai estourar Que isso, Chiquinho? Aí, Léo O Léo não, o Supra O cara falando que o... A química vai estourar seu redondo Uai Ele Tá falando do C Do Biel É do Supra, meu, quem tá falando Corta Tigrinho Ele chegou do ano, então eu tenho que fugir na matéria matemática com português Ranc bem, amor, Léo Dá like, Billy Rapaziada, estudar é bom, tá ligado? Até você terminar Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Não, mas pior que tipo assim, é bom estudar, viado Não é mentira É, sim É, pior que é Vamos pra sala pra nós Não, pô Tipo, vocês não percebem agora que você está estudando Quando vocês param, vocês vão sentir falta, viado Papo reto Isso é verdade mesmo Quando eu parar, eu vou ser rico Pô, só de se lembrar Nossa, eu zoava tudo... Ah, pelo menos eu sei vocês Mas, mano, eu... Mano, na escola era doideira, véi Eu vou ser rico Nossa Tem muitos amigos que a gente tinha que nós não tem mais É, posso estar assim? Ainda não Amigo não, né? Mas era o pessoal lá Chama eu aí, ô Portei Era o pessoal Ó, só vai ser eu Nossa, vai fechar um time aqui, viado Ô Super, então eu vou ter lá, beleza? Não Não, então pode... Eu usei aquela senha, pode jogar Tá Qualquer coisa você tela, se você quiser aqui, senão eu vou chamar o maninho Pedro, fica online lá Aqui, eu melio Chama eu, chamei o Haraj Tá Você vai jogar? Não Tá off Mentira Rapaziada, em 4x4 aqui eu não vou conseguir puxar não, Gatsuma Não vou, viado 4x4 se eu puxar você Aí os cara não joga, entendeu? Eu fico abençoando essas crianças Entendeu, Lara? Bora, Biel Vai, puxa Calma aí, deixa eu puxar aqui Entendeu, Lara? Os cara já tá revoltado Pera aí Com 12 anos, o cara não quer mais estudar Ou seja, quando você começar a trabalhar, rapaziada A gente vai ficar escutando merda lá o dia todo Quer que eu tenha aliás, se você joga não Pode ficar, Pedro Oi, se você quiser, se você quiser, se você quiser Você não foi pra escola hoje não, Flávia? Por que você não foi pra escola? Imagina eu na faculdade chorando pra terminar logo Imagina eu Puxa aí, eu vou pedir uma tia pra mandar pix Manda lá que eu puxo, Eric Rapaziada, pra puxar só pelo live pix, tá ligado? Que é uma forma de vocês me ajudarem a comprar mais salinha E eu consegui puxar vocês É isso aí Eu jogava tudo na postada Imagina eu chegando assim no merda Mano, mas real mesmo, tá ligado? Vocês quis tudo, é bom, mano Depois que termina, sente mó falta mesmo O Harashi Onde você compra a sala? Compro com um moleque aqui no Atos Mas é mais caro, né? Um e cinquenta, não é? É Vinte sal é quanto? Vinte sal... Ixi, acho que ele não tem... Acho que ele tem dez Não, tem vinte sim Pera aí que eu já olho É só você pegar duas de dez É... Mas ele faz promoção Opa! Pera aí que eu já olho Eu não fui porque choveu muito e eu já alagou a escola Pode jogar aqui, Mario Aí é foda Um e cinquenta, Eric Pra puxar, rapaziada Jogo na próxima Ô Pedro, mas... É, você que sabe Pode ser aí na próxima eu crio um 4x4 Então aí eu te puxo, beleza, Pedro? Já que você não vai querer ir Você que sabe, eu tenho um Pix Mas eu não sei se funciona Mas pera aí Olha aí, rapaziada, ó Vê lá se funciona Fiz de sete kill? Você era quem, Léo? Você não era o miserável lá Você não me revelou Você era o Rayan, Léo? Não, né? Você entrou lá na senha dessa vez, hein? Ban o Léo Mano, se eu não entrar ia ficar bolado, Rachael Não, você vai entrar Ban o Léo Deixa eu dar ban no Léo Deixa eu dar ban no Léo aqui Deixa o coisa... Deixa eu dar ban Deixa eu... Deixa eu dar ban Esse Rarax aí foi o que deixou você puxar e eu sofrer Não, foi o que te deu ban Eu dei ban? É que eu puxei ele Me desculpa, professor Baldenito Cara, eu já falei, ó É só banir Eu já me inscrevi Esqueci se puxar Eu já... Peraí, já volto Eu já me inscrevi no seu canal Pessoal Deixa eu dar manchete Deixa eu dar like Por que, tigrinho? Que que o tigrinho falou? E eu não trabalho não? Ah, não, tigrinho Então parabéns Mas, tigrinho Você vai acontecer Quando você começar a trabalhar, tá ligado, viado? Que trabalhar ali oito horas por dia Nossa, tigrinho Que você não... É, apesar que trabalhar aí pra escola também é ruim, mano Deve ser pior do que só trabalhar Teve uma época da escola que eu também não queria mais e não Porque eu tava muito rebelde Só pinho de peteiro? Cara... Ah, tigrinho É... Suave, eu acho Não, não Muito tranto, viado Tem como tirar foto do meu rato aí, por favor? É o Léo, pô! Olha o Léo aí, ó! Demorou, Pedro? Suavão, mano Sem preocupação Esse aqui... Esse rato aí é o Léo, rapaziada Não era o Cadu? É, o Cadu é o Léo Mano, ele é doido O nome dele é Léo O nome do canal dele é Cadu O que que você fuma? Nossa, velho Alô 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 Ó, o Black é fumante aqui, ó Oh, verdade, Black, é, mano Acabaram de falar Já ouviu a voz dele? Mala Nunca Então desce aqui, Black Porra, achei ele Foi eu, foi eu que falei da voz dele Ah, foi o Ghost Não, ele entrou lá pra assistir Cadê a mood嗎 Que legal, paz eada Tudo bem Você deu até para o Tigrinho Que chegou hoje Mas o Tigrinho ganhou o DM por 1 minuto, Pedro Fala, Tigrinho Sem brigar, rapaziada, ó Pode jogar sim,하는 Sem brigar Tá sim, ó,ecine O link que tá fixado aí é do Rashari Harashi É o... Tá comandou o Rashari Manda aí, deixa eu fixar o seu aqui, seu PSZinha, peraí, ó, quem quiser ir no canal do Supra também, rapaziada, ele tá fazendo live também, bota lá de relógio, deixa o likezão, não consigo fixar agora não, cadê, ô Pedro, você vai jogar? Dá lembra pra mim que eu fiz, eu vou conseguir já, porque o coração fica bem no meio ali, ó, obrigado quem se inscreveu, meu OBS bugou, para o OBS, eu deixo o meu ratinho ali pra ninguém me travar, eu chamo atenção por onde eu passo, você pode ser bonito, eu tô igual a você, Tigrinho, ó a moeda do Rachari, Tigrinho, não tô podendo nem sair na rua, Tigrinho, esse dia tentaram me levar, Eu tô igual a moeda do Rachari, eu não posso conseguir, eu já tentaram me levar, rapaziada, aí Rachari, ó, olha a sua peixe, o que? Mulher do Rachari, é ela, minha mulher, é brincadeira, posso soltar a senha? Pode, ô Bel, manda a senha pra mim lá no chat da sala aqui, por favor, Bel, ó, rapaziada, quem quiser jogar, deixa o likezão aí, tamo quase pegando 40 likes, Será que não chega... Será que não chega 40 likes hoje? Não sei não... Será que não pegamos 20 likes hoje, será, será, será? Aí, ó, eu tô querendo 40 Não, eu quero 30, que eu já tô com 20 Tá suave Tá, rapaziada, ó, o link do Rachari aí, ó, o link do canal do Rachari tá fixado, rapaziada, vai lá fazer ele, eu vou deixar o likezão aí, vai lá, vai lá fazer ele, eu vou deixar o likezão aí, vai lá, vai lá Se for eu, Bel, pode, Bel, manda lá, a senha lá Vou vazar, vou vazar, Chico, vou vazar Vazou Eu vou ter que multar aí o Supra pra pegar a senha Não vai, não Vou sim, você pega a senha mais rápido, né? Mas como é que eu vou ouvir? Se eu, se for pra mim ouvir, vai sair na minha live Então entra, pô, joga nessa aqui, aí na próxima eu jogo Não, 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 não Você vai ter que aumentar a minha voz na live lá Eu tenho essa, eu tenho essa Então fechou Deixa eu te chamar já, então vai pra telador Bora Deixa eu ver se o Mani mandou, peraí Rapidinho Vai ver, vai aqui, né? Hum, vai vazar a senha, vai vazar a senha Acho que não O rato tá ali, ó Então entra, entra, entra pelo ID O rato tá ali, tu tem a voz de 20 anos? Eu tenho 15 anos, Tigrinho 15 anos, viado Foi 2009, Tigrinho Beleza Eu já coloco a voz aqui Vou tirar o direito, vai? Peraí, vou montar aqui Rapaziada, sem 5 Vamos falar da minha voz 4 3 2 1 A senha é 70-70 Bora, supra, entra lá Eu quero ver se entrar pela senha, supra Entrou mesmo Fica aqui, feche Boa Entrei, seu bosta Ó Entrei Deixa eu só ver se tem alguém que já jogou mais de duas Mas eu acho que não A próxima eu vou ter lá Também A próxima eu não jogo, né? Ah, você tá em live Pode jogar, pô Voz de noia Banalara Deixa eu dar banalara É isso aí O Harashi Oi É 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 O link do canal dele tá aqui que saber, ó Banalara Quem vota no Banalara? Eu Já tem 2 votos Ô Horashi Manda Manda um ponto lá no meu chat Vou mandar Ô Super Mas você não parece que tem 11 anos não, viagem Parece que tem uns 14 Por aí Por causa da voz Você não tem a voz fina Hã? Não, tipo Tá ligado? Voz fina Tem gente que tem a voz fina, pô Tipo A voz bem fininha Não, eu mutei, ô Eric Eu mutei no Discord, mano Eu mutei Eu não deixei com o desmutado, não Pode olhar na live dele lá Que eu mutei bem antes, tá? É Eu que liguei Eu que coloquei o som na live dele, tá ligado? É Eu mutei Porque senão ele ia ouvir a senha E outra Se fosse pra Se fosse pra ele ser Coitado Ia sair duas vezes, entendeu? Você vai ver a senha no chat Quando você botou ele pra ter lá Não, mas eu não botei ele pra ter lá, não Ele não entrou, não Ele botou pra me ter lá E aí eu saí É, ele saiu Ele não tinha mandado a senha, não Tá, rapaziada Pode pôr, Black O que que o Pedro falou? Ah, tá Ele não viu não, Pedro Pode dar gol Ô, Biel Não sei, rapaziada Se essa aqui vai ser a última de hoje O que que vocês acham? Tô com dor na perna, velho Que serviço lá Que serviço tá me matando Alguém quer trabalhar no meu lugar? Alguém quer trabalhar no meu lugar? Alguém quer trabalhar no meu lugar? Último Eu não sei, ô Ghost Só se alguém trabalhar no meu lugar Ah, então Por isso mesmo, tigrinho Aí eu fico muito tempo sentado Viado Lá ele Trabalhando, tá? Na cadeira lá E aí eu chego em casa O que que eu vou fazer? Vou ficar na cadeira também Nossa, eu tô ficando quadrado aqui, rapaziada É uns 50 já, pô Quer trocar? Eu quero, Lara Eu estudo e você trabalha no meu lugar Bem melhor Cuidado a minha casa Depois eu só vou pra faculdade Aí Puxado? É, viado é foda, tá ligado? Problema, rapaziada Ó, a real Pior parte de trabalhar Não é trabalhar É ir pro trabalho, tá ligado? Não sei vocês Tipo, quem trabalha Esse pra vocês é de boa Só que eu tenho que acordar Sete horas da manhã Aí eu pego um metrô Aí depois eu pego um trem Aí depois eu tenho que ir Uma parte andando Meu Deus, velho Aí pra voltar Mesmo caminho E todos os dias Vai lotar de gente, velho Vamos lá em São Paulo Aqui É sempre lotado Mano, gente Tá de suia Ô, Meliodas Não vai estar de suia não, viado Ô, Meliodas Poxa Não usa não, Meliodas Gasta na base, viado A gente tá de suia Desde a outra, pô Isso tá sendo puxado Deixa eu ver Metrô e trem Não dá Ô, tigrinho O dia que eu conseguir, viado Pegar um trem Ou o metrô de manhã E ir sentado Trabalhar Nossa, tigrinho Eu nunca mais vou chorar Na minha vida Papo reto Colocar uma Manda aí delícia Que isso já, pô Faz isso não, velho Vai que eu me apaixono aí Eu já trabalho no laboratório Trabalho no laboratório do quê? Laboratório clandestino Tá vendo? Ô, mulher Oi, supra Peraí que eu já desmuto Peraí Eu vou desmutar É só falar com o pessoal aí Peraí E o chão do metrô tem mendigo Não pode, viado Sentar no chão, viado Mano, vocês acham que é brincadeira Eu vou tirar foto amanhã, rapaziada Ó, não vou esquecer Tem uma placa lá Bem escrito lá Que você não pode sentar no chão Não pode, não Ah, ô, ô, mulher Ele falou aí Ele me chamou de delícia Brincadeira Uma boa boa da placa Tem uma placa que não tá no metrô, viado Isso que é o problema Não tinha gelo Eu vou ter que roubar todas as placas do metrô Olha, tá me farpando Toma aí, besta Me levanta, me levanta Me levanta, Biel Me levanta, Biel Me levanta Olha que besta Valeu Não, vou até trocar de skin aqui Que isso, mulher Tem uma ali Deixa eu desmultar aqui Alô Alô Oi Oi Vai jogar certo? Não sei, mano Não sei Não vou dar certeza Não vou jogar mais Fala, Gatsuban Fala, Gatsuban Então, set É o melhor do set Eu vou dar de roda ainda RJ RJ é meio cabuloso, né Obrigado, o pessoal acha que o Rio de Janeiro é O pessoal acha que o Rio de Janeiro só tem as partes malucas lá, né Mas não, né Tem lugar de boa, né Tem lugar que é suado também Hã? Tem lugar que é suado? Ah, um amigo meu O Kazeni Black vai saber quem é Kazeni é do Rio de Janeiro também É... ele é lá de bambu É suado Micro-ondas, né, tigrinho? Demora de boa Tô colotando no rachar Como é que você sabia que era eu? Eu vou ter skin, né Tem skin abaixada Hum, eu troquei skin Olha aqui, me farfando É que provavelmente tá de perto Eu achei menino ainda Ah, você não baixou Eu moro aqui na favela da Rocinha Ah, mas pra quem mora, tá ligado Dentro aí, não tem problema, né Tipo, tem umas paradas lá O Black tem, o Black tem Não, tem as paradas que acontece Mas foi bem difícil, né Fazer alguma coisa com o morador É Se ele não fizer nada de mal pra ninguém É Que sono Mas já se ele bater em alguém Ou alguma coisa que lá não pode Aí ele, ó Ah não, vai salvar o Harashi Já morri Ah, mas não vai Pior que eu não tô com sono, não Ainda Não vai salvar o Harashi Já foi o primeiro Oxe, como é que ele conseguiu? Nossa, na cara Todos na cara Vai, Biel Boa, Biel Oxe, ele tava finalizado? Ah Já, faz tempo Fui de Biel for roxo Não sei onde é Esse Biel é bom, mano O Black é de Biel for roxo Vai, Biel Já morri em um herói Vai dar tudo Caralho, ele vai matar os quatro Não vai, não vai, não vai Minha mente já falou que ele não vai Minha mente já falou que ele não vai Minha mente já falou que ele não vai Oi, o Gatsuma Eu sempre morei no mesmo lugar aqui em São Paulo Nossa, mas você vai dormir agora? Não, não vou dormir não Então Não sei se É que tipo Eu também quero comer, tá ligado? Não sei se eu fico em live aqui Jantando, rapaziada Se quiser Porque tipo Eu vou fazer live até 11 horas Você não vai estar acordado até 11 horas, né? Tô Eu vou dormir mais ou menos Meia noite e uma hora Não, porque eu vou fazer live até 11 horas Eu quero pegar Eu tenho que fazer no mínimo 3 horas de live todo dia Aí Depois das 11 Porque eu acho que vai dar umas 8 horas de live Aí nós jogamos um badminton Fazer uma badminton Que eu vou ficar Quando vai querendo ou não? Tá, tá ele jogando Roblox Você jogou o que? Eu vou ficar o filho do badminton Nossa, vou Volta aqui, ô, Harash Eu jogo LOL Eu jogo LOL Ai, não consegui te acertar Já joguei Valorant Jogo É, na verdade Eu não jogo mais nada Tipo, eu não jogo quase nada Mas eu já joguei LOL Já joguei Valorant Já joguei Minecraft Já joguei Um monte de jogo, mano IVM já também Eita, tá na cara Tá na cara De onde aqui em Belfort Você tem umas festas de vez em quando Festa do que? De fogo já? É difícil ou tigrinho? Não, não É assim, né? Certo 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 Eu tô direto Que é a minha esquerda Tem um cara vindo comigo Tá, deixa eu ver Mas aqui o meu time vai É, tem um vindo comigo Foi o meio, foi o meio, foi o meio É não? É festa de boata Festa, festa Tem um cara comigo aqui Quase eu matei Tem um cara chegando aqui Tem um cara no meio Não tá no meio Nossa, então vem Tup Ah, mentira Meu, pegou no céu Viado Tá parado Tá parado Mas só tem tiro Quando tem uma operação É, tô ligado Não é todo lugar, né, mano É que nem aqui Tipo O pessoal acha Que porque eu falo Que eu moro no Capão Nossa Capão Capão redondo O pessoal já acha Nossa Ele troca tiro Ele é vizinho do Mano Brown Já viu o Mano Brown Na rua aí? Não, né Ai, tô com dor nao Se costa Ô, meu jogo Não roda ali Se louco Igual o seu Meu jogo O roda travando Olha a melada aí Pra você ver Tô vendo Mas por quê? Parece que tá travado Tá jogando no suave Seu PC é fraco? Seu PC é fraco? Não, é uma AMD de primeira geração Ah, aí tem que trocar, né Aí tem que trocar, né É ruim que você fala? O quê? É ruim que você fala? É, primeira geração É bem antigo, mano Primeira geração mesmo? Não, é AMD Ryzen 5 Ryzen 5 o quê? 1.664 Oi? 1.664 Então, é antiguinho Toma na cara Toma, gente E vem Não é não, não é não Não é, gente E não se achar Eu perdi Mas quando eu jogava No... No SMS Morri, morri, morri Vou mandar Sem querer, Gatsuma Foi sem querer, tá? Eu não Ô, Flavia Você me perdoa, Gatsuma? Meu mouse quebrou Ai Nossa, preciso comprar um teclado novo Esse teclado do meu aqui Ele... Esse teclado de cima É ruim Quero comprar um da Logitex 1.650 16 de RAM 144 Hz Seu PC é bom, viado Meu PC é ruimzinho, rapaziada Ele é tipo de... É silva, né Desculpa Esqueci É O meu PC O PC de Rancho Ele é ruim mesmo Uma GTX 950 Aonde? Uma 1050, viado Ah Olha aí Ai Não, mas 1050 Já é antiga, pô Ah, mas é boa Ah, é de entrada Eu ganhei Com um amigo meu Que faz life Ai Nossa, obrigado pelo gelo, mano Eu ia morrer pro drop E ela tem 2 GB só Então não é muita coisa Como que vê Como que vê 2 GB Baixa o... Seu AMD Tem que baixar o software Da placa de vídeo Na placa de vídeo Integrada Pare, tigrinho Ah Não foi Não tem um G Pai do céu Oi, gato Tigrinho, você vai soltar a cartinha Hoje? Oi, oi Já passei da pasta Eu quero o dia das crianças Eu não ganhei nada Dia das crianças Por quê? Ninguém E aí? E aí? Quem quiser Ela é criança ainda Eu não sou criança Até os 13 crianças Nada Quando eu quero fazer alguma coisa Minha mãe fala que eu não posso Então O cara tá tato suja Já falei, mano É o Meliodas O Meliodas Não esquece não, viado Tem que tirar o Tatsu E aí? Eu ia falar pra você Que ele tava na sala E não usa, tá ligado? O gato tá na base Eu ia falar pra você Mas você tava mutado Mano, eu tô com a gente que tá louca Mano, eu tô com a gente que tá louca Mano, eu tô com a gente que tá louca Mano, eu posso cair com você Mas mutado, pode? Eu botando aqui, ó Entra lá Por que esse cara aqui? Ah, travei Vem na USP, besta Pra ficar minha adição de pro Da Logitech Pula de novo, hein Logitech é carão, viado Pula aí, besta Esse cara me esperando Esse cara me esperando Nem vou falar Que eu também tava te esperando Que você tava marcado Mas se eu falar Tô mentindo, né? Morri O cara tá corrigindo Bem na hora que eu atira nele O Rarach Oi Desculpa Eu tô no Discord do Cadu, mano Entra no meu lá Você quer ir pro meu Discord lá Ou Supra? Vamo lá Você já tem? Tenho Entra lá O Cadu tá na cal Ele tá jogando outro jogo Entra ele lá Aí Pra jogar 5M? Vai Mas é O seu é PC, né? Oi? Vamo Tá vendo? O que? Tá vendo? Vamo Eu não tenho mais no PC Eu não tenho mais no PC Eu vou baixar Você joga em qual cidade? Hum? Joga em qual cidade? Na onde? Vai ver Eu só jogo se for Academy Eu só jogo se for Academy Que cidade é essa? Nem sei Nem sei que cidade é essa Academy é basicamente um lugar onde só tem roleplay, né? Tu baixa no carro do cara, drop e mata o cara É isso, tipo, não tem cidade, roleplay, essas coisas Ah, sim Só fica ele Faz um rayon Tem campeonato Tem campeonato Ah, mano O que é 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 o God? Que isso? Eu curti jogar na onde? Poxa, jogava esses dos apps Menino Aqui o raraço aqui, raraço aqui, ó Mate ele Aqui, aqui, aqui Tá rimando Quase de mim Me sabe o que é que é ele Me sabe o que é que é ele Ó, o cara se conhece É, Rayon Ele tava aí falando mal de você, viado Vou logo falar a verdade Verdade, eu cagotei mesmo Tá falando mal de tu Mano, o cara é muito fome de kill Camp do SPK Mano, não sei Oi, Steward Não sei Tipo, eu jogava RP, rapaziada Em 2022, tá ligado? Ali, sei lá, descarregou Nem vi Se fosse notebook, não tinha descarregado Oi Se tu jogasse no coisa É, no Bad, no Bad, tu acostuma a jogar em qual city? É, em qual coisa? Que isso, Bad Back? No Bad Wars Oxe, você... Que? No Bad Wars, você joga na onde? Eu jogava no Mush lá No Mush, ah tá Eu tinha o Mine original, mano Perdi não, não sei onde tá a minha conta pra falar a real Eu só vi no Discord, tem que achar Eu gosto de jogar no Hylex Joguei no campeonato desse, no Hylex, tá ligado? Pró, o cara é mais ruimzinho Aí o cara tá falando também No final, perdeu o feio Eu não tô entendendo nada O amor do Rayan e do Kain Vem, vem Vou nada, vou nada Meu cara, tô esquerdo E dando cover, tô no Mush em mim, cara O bagulho é Hypixel? Mano, o cara só vai ficar jogando The Bridge lá no Hypixel Nossa, é verdade Não vem, não! Toma na boca aí, ó Vamos jogar no The Bridge depois? Tem que achar no Cerdão Eu não sei se o Mush tem Alguma coisa tem, no Mush tem Toma dois na cara Taca gelo mesmo, taca gelo mesmo Sabe o que eu gosto de jogar? Aquele negócio de copiar Copiar O desenho, sabe? Aquele negócio de copiar o desenho Putz, esqueci o nome É, estreia mesmo Eu gosto de jogar isso aqui É, tô ligado Botei, mas se falar Eu vou comprar na quarta-feira Ô, ô, Lara Você tá pensando em pagar até quanto? Só pra eu saber assim A média, mais ou menos Vai pagar o quê? Dinheiro? No notebook Você viu? Ô, Silva Ai, sense boa da peste Pode, Gatsuma Eu tô no meu Discord, pô Tô lá Entra lá Quer que eu mande o Discord lá no chat? Não, ele tem Ele tava aí Nem sei quem é Rayan Eu tô achando que vocês se amam, viado Eu também Isso daí mesmo Dois mil até? Ô, Rarashi, ele é Mas você quer pegar novo, né? Ousado Rarashi, dá cara aí, Rarashi Vai, vem Não, não vem por aí, não Eu vou chegar Não vem mais, não Ai, amor, eu Cheguei nem a atirar Vai pegar minhas costas também? Isso, novinho? É Você acha? Como você só quer parar Estudar e assistir Não precisa ter muita coisa, não Já vai voltar Você vai pular Ah Já vou, chat Vai ter que ter um Dali novo Eu tinha um Dali novo 1 e 5 Matou lá Quem é Kauê? Olha o Gatsuma O negócio era nós ir Irrumar o Messi Não, Rarashi Não sei É Nem piso Vamos Ô, Gatsuma Você não fala não, viado Eu nunca ouvi seu avô não Fala aí comigo aí Fala aí, Gatsuma Vai ficar com vergonha Certeza Fala aí Igual coisa aí É Gatsuma Eu chamo ele, Gatsuma Ele nunca reclamou Sei lá Tá certo Fala pra não pegar Do Samsung Mano Samsung Não é muito bom Acho que fazer no computador Não sei Ó, Lenovo Eu sei que é bom É que notebook Swex, 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 Swex Nossa, quase nem tem marcado Notebook é muito limitado Tá ligado Tipo assim Quem foi que tá sem vida? Quem é que tá sem vida Mas é bom você pegar novo Por causa da garantia É o Bial Nossa, quase não tem esse cara Eu não sei se da LG é bom É bom, é bom, é bom Então A Multilaser Nem compra Oi, Steor Que ele tá Ela tá A da Alce é bom Alce é bom Ela quer só pra poder Mano, tem muita gente Tratinho de mim, véi Ela quer só pra estudar E pra assistir, mano Então Ah, um da Multilaser Até que é bonzinho Tá ligado Não é muito ruim não Não sei Um da Intel Também não é ruim Se ela colocar uma Intel lá Eu sei que Lenovo é bom Só pra estudar O melhor é da Lenovo Pelo menos O PC do meu vô É da Intel Tá ligado Não é ruim não Pode dar até Mine É o O Legit Nossa, vem Vem, vem Boop Pegou no Collector, irmão A gente filmou o moleque Foi mal Logastuma Logastura Ele falou que não gosta de falar Ele tem vergonha Ah, então Por que ele não vai querer Vim no Discord Acer é bom? Acho que é, né? Notebook Aqui, Lara Achei uns aqui, ó 1600 Deixa eu ver, não E da LG? Da LG, será que é bom? Não sei Mano, o que eu sei que é bom Ele é novo, tá ligado? Pelo menos o meu Era bom Hum Eu gosto de jogar na ADV Que os caras puxam essa linha lá Bagulho é mouse da escola Pô, na minha escola lá tinha uma biblioteca, rapaziada Que aí a gente ia lá pra poder ficar lá, né? Quase não ia também, né? Porque não podia muito Porém O que acontecia? Nós ia lá pra ficar mexendo nos computadores Ficava jogando joguinho lá Mas era brecado O professor não deixava não Não jogava escondido Então É, o que nós fazia aí Nós ficamos jogando subsurf Nós ficamos jogando joguinho lá Pegava plano marcado Deitei Fliv, tá ligado? Sabe os fliv? É, jogava no friv Um tal de Kogama também Eu lembro até hoje Nossa Sabe aquele jogo da chaminha aí da água? Eita peste Obrigado É, não é Lara? Mas que nem eu te falei No off Sabe o costume Sabe o costume Pelo gelo? No off eu te ajudo lá Que aí dá pra ver um bom Até o valor que você quer Mas tem bastante, ó E aí eu sei loja de PC Que dá pra você pegar já Que eu sei que é confiável Pega um da Pichal O da Pichal é bom É baratinho Pichal, Kabum É onde eu compro minhas peças do meu A Pichal é barata Eu não gosto muito de comprar na Kabum não Porque eu não tenho confiança Tá ligado? Eu comprei Eu comprei no meu bagulho lá Meu teclado eu comprei lá Chegou rapidinho Eu não tenho muita confiança não Eu pego no Mercado Livre Que isso, Tigrinho Mercado Livre eu não confio Nem com a Pichal Não confio não No Mercado Livre, rapaziada Medo tomar um golpe Dá licença aqui Olha o Biel Olha que dor na perna Mentira O Black Entra no DC O Black disse que entra na Cal Você vai ver a voz do Black O cara sabe a voz do Legit Fala aí, Legit O Black é o Olha o Legit aí, ó Não foda não, o Eder O Black é o tigrinho O tigrinho Entra aí, tigrinho Nossa, você já tinha um? Achei que você não tinha, não Olha o Biel Tem sudo ali É, senhor Que o Mercado Livre é o golpe, rapaziada Não confia não É nada É nada, é? Tem hora que você comprar lá uma placa de vídeo Vinha um pote de terra Um pote de terra É triste Não tem o mesmo peso, cara Você acha que os caras não pesa? Quem pesa? Eu trabalho lá na filial do Correio Você acha que o Correio tá ligando, né? Menino Ah, então você que vai roubar a minha GTX, né? Não, é entregador Eu não pedi Eu não pedi o GTX o Correio lá me roubando Eu tô indo de bagulho que some por dia, viado Mas, tipo, não é que some, né? Tá ligado? Tem carga roubada, faz parada Aí dá mó BO Vou não, ô, Lucy Era da minha mãe aí, me deu pra estudar Ah, era um antigo sete anos atrás Entendi Porém, eu não fico nessa parte de entrega nem nada, tá ligado? Eu faço os bagulhos no site direto mesmo Cadê? Vai ter mais salinha aí, rapaziada? É isso mesmo, viado Bora, o Hachari Cadê? Você tem sala aí não, né? Eu vou criar aqui Bora uma coisinha Barra, 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 barra Um salinha, um salinha, salinha Barra, CS, barra Salinha, CS não dá Vai fechar? Não Fechar o quê? Live Não Não? O homem tá no foco hoje, rapaziada O bom que onde eu trabalho era comercial O bagulho chega no mesmo dia, viado Rapidinho Ô, Hachari Fala sua rotina pra nós aí Minha rotina? É Acordar Dormir Tá maluco Cansativo, hein, mano? Ô, tá ligado Renato, ó Você quer saber Segunda-feira, né? Semana Não, semana é padrão, viado Acordo seis horas mais ou menos Aí me arrumo pra trabalhar Você fica no trabalho até que hora? Fica até as quatro Uou Aí Eu chego no trabalho, abro live Aí eu fico até o final da live e vou dormir Só isso Não faz mais nada Minha rotina é o quê? Eu acordo Quando eu acordo de manhã Eu faço live Quando eu não Quando eu acordo de mais de nove horas Aí eu nem faço, tá ligado? Eu tento fazer algum vídeo Mas nunca dá, tá ligado? Porque nunca Sei lá Sempre erra Sempre dá algum Aí eu vou pra escola Chego da escola Minha live Depois da live Eu assisto alguma coisa Tipo Um vídeo pra saber editar Pra fazer thumb Eu não tenho tempo mais nem de assistir nada, viado Não sei como tá a minha vida Antigamente eu assistia vários bagulhos Eu assistia sério Eu assistia anime Eu assisti mais nada É E tem dia que eu tô com preguiça De fazer pesquisa Eu fico assistindo anime Tá vendo, KN? Todo mundo assiste anime, né? Cadê, Gatsuma? Deixa eu te puxar lá Vai ter prazer anime Cadê o seu Tá off? Tá em equipe, Supra Eu tô Se eu entrar pela live do Meliodas Que Meliodas? Do Supra? Pode Eu não consigo gostar de anime Ah, Rayan É bom, mano É que depende do anime, tá ligado? O Rayan Você curte anime de quê? Tem anime de várias coisas É, Viá Tem todos os estilos Tá ligado, ó Eu Só falar que eu não assisti nada O último anime que eu assisti, mano Foi 7 Pecas Capitais Acho que foi Não jogou um X-1 Harashi Com um tempo que eu não assisto nada Olha um X-1 Harashi Depois não joga Que eu vou te humilhar O único que eu gostei foi Naruto É, eu já assisti Naruto todo Já assisti 7 Pecas Capitais Já assisti Dragon Ball Mais um pouco só Mas espalha de Naruto Não que eu tô assistindo Naruto Aí eu já assisti uns lá Que também é muito famoso Tá ligado? Qual Naruto é melhor? Narutipudim ou Naruto normal? Tirar normal Narutipudim normal nada Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe Ah, Jubileu Como é a pior coisa Anim, viado? Tá vendo, rapaziada? Você já começa a humilhar Ai, ai a voz do Gastoma ai, olha. Cadê? A voz do Gastoma. Não to ouvindo ele? Fala ai Gastoma. Alô, ta me ouvindo, ta me ouvindo. Ai, to te ouvindo, fala ai. É que eu não ligo a carro não, quando to jogando. Por que que você não liga a carro? Ele concentra né, ele é bom. Cadê meu cargo de streamer, relaxa? Pera ai. Toma ai, seu ban. Pera ai, rapidinho. O que que é isso, Dororo? Não sei nem o que que é Dorama. Ô Lara, sei mentira. Eu sei que tipo, é anime também Dorama? Acho que é né? Não sei. Tem uns anime que é muito louco. Mano, tem uns anime que é meio doidinho, ta ligado? Mas tem muito anime bom rapaziada. Melhor assim qual, Jutsu Kaisen. Mano, eu vejo direto mano, mas eu nunca assisti mano. Eu não sei se... Sei lá, não sei se é um anime que vai me prender. Um anime que eu assisti dois episódios e não gostei mais, ta ligado? É aquele Demon Slayer. Não sei se alguém já assistiu. É... Assisti dois episódios e... Sei lá, não achei muito legal. Achei meio... É, meio merdinha, ta ligado? Vou mentir avaziada. Qual a meta? Não vou colocar a meta não. Pera aí, vou... A meta vai ser cinco minutos. Oito e cinquenta e oito. Como que jogo vocês? É só entrar pelo ID 100, Ariel. Black... É... Black Clover ou Black Chover? Não sei, viado. Nunca assisti também. Boku no Pico nunca... Que anime é esse Boku no Pico? Boku no... Ah, Boku no Hero. É isso? Nunca assisti também. Viado. Não assisto nada. O Ariel, não pode puxar não, Ariel. Só um. Não pode puxar não. Não é anime sério coreano. Costuma ter muitos amigos. São as mulheres que costumam gostar. Ah, entendi, ô Silva. Não sabia não. Eu pesquisei aqui, não é não. É um anime do moleque do cabelo verde aqui. É do que? É do que, Kine? Black Clover. Pede pra ele comentar então, Ariel. Mas não pode se puxar não, tá ligado? Não pode se puxar. Por mais que ele esteja na live, se vocês dois... Não pode entrar em squad não e se puxar. Falando, Bru. Olha o Kadu aí. Não é Boku no Hero, esse é outro? A meta? 8.58 é a meta. Quando é 8.58 eu solto a senha. E eu te chamei. Black Clover, eu tô com magia e só magia. Eu gosto de anime que tem aí história legal, tá ligado? Essa menina que tem um poder de sorvete. Poder de sorvete? Ah, não interessou muito não, Kine. Poder de sorvete, viagem. Alô? 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 Vai querer arrancar seus olhos porque é ruim? Não entendo nada. Harashi? Oi? Recomenda um anime pra nós aí. Ah, então acho que eu procurei Boku no Hero. Recomenda um anime aí pra nós. Que eu já assisti? É. Ah, Nanatsu é bom. Nanatsu? É. Jujutsu é bom? Nunca assisti. Jujutsu Kaisen? Não vai, não. Não vou pesquisar não, rapazes. Eu ia pesquisar, só acho que apareceu Boku no Hero aqui. Sabe, Master Kill? Jujutsu não é bom? Não sei, Jujutsu Kaisen? Jujutsu. Acho que é, não sei. Não sei se você vai crescer. Aí, ó. Borboleta. Uma de nós. Calma, borboleta. Um e que escondamos nossas mãos. Pelo Ariel? Demorou, Master? Ô, Marcelo. Ô, Marcelo tá no pó de pó. Eu não vi não, Tigrinho. Eu só vi o do cabelo verde aqui, viado. Também sei, hein. Também sei, hein. Ainda bem que eu não compartilhei tela. Nem sei. Ainda bem. Jujutsu Kaisen é do quê? Deixa eu mostrar pra ver se tá funcionando. É de luta. Ó, me manda lá no Instagram pra me assistir então, que depois eu assisto. O melhorzinho vai ganhar um prêmio. Ó, ó quem vai entrar na call, ó quem vai entrar na call. Tigrinho. Para, Tigrinho. O Tigrinho vai entrar na call. Ele acabou de aparecer. Manda lá, manda no Insta lá, que depois eu assisto um... Vou assistir no Uns. Vou tirar, vou tirar. É. Eu vou assistir no Uns, o que for da hora vai ganhar um presente. Ó o Tigrinho aí, ó. Ó o Tigrinho aí. Para, Tigrinho. Ele tá mutado. Tigrinho milionário. Chama o Chado pra ver se tá funcionando. Tá, certeza que tá achado. Funcionando. O convite. Pode jogar quando a minha prima pode. Não, pode não. Airdrop ou Harasha? Vou tirar. Eu vou arrumar a sala, peraí. Se bem. Ô Black, fala com nós Black. Peraí rapaziada, eu vou arrumar a sala aqui. Mas eu vou ver se eu vai filmando sua. Peraí. Deixa eu arrumar a sala aqui. É o meu presente? Não sei. Quem que mandar o melhor ganha. Qual que é o seu presente? Vai recuperar o resto do corpo dele? Eu acho que eu já vi um... Alguém postando num negócio. Foi você que eu vi que postou isso aí? Não sei. O Black Clover é maravilhoso aqui, né? Eu vou ver esse daí depois. Todo mundo tá falando desse. Pode, ô Vinícius. Black Clover. Sejutsu Kaisen é o melhor que existe. Tem aquele ataque on Titan também, né? O pessoal falava bastante dele. Agora deu uma... Caída. Demon Slayer. Demon Slayer eu não gostei. Você terminou de assistir Demon Slayer? Tudo? Sim. Eu não achei tudo não. Achei dois episódios só. Demon Slayer da hora, pô. Não achei da hora não. Não, não, não. Eu também quero um presente. Matei o horário? Tô só arrumando a sala, peraí. Tô mantendo a nossa rodada aqui. Eu vou ver esses dois então. Jujutsu e Black Clover. Vou ver qual que é o melhor. É, o moleque falou aqui, ó. O KN. Jujutsu. Até que não tá até muito bom, mas deixa a pessoa... Depois do fim. Não sei. Qualquer um, Silva. Manda lá um presente. Deixa o Jujutsu e depois pega a terapia. Por quê? Mano, eu arrumei a sala, mas não foi, peraí. Eu vou ter que arrumar as primeiras rodadas e depois a economia. Saca esse bug agora. Jujutsu tem uma ordem. Qual que é a ordem? Do começo pro final? Peraí. Ah, rapaziada. Não quero mudar as rodadas. Tô aumentando toda hora. Não tá indo, ó. Acho que eu vou ter que relogar. Ah lá. Não quero ir, não. Mano, esse velho tá muito ruim, velho. Isso agora vai. Peraí. Peraí. Peraí que eu não tô vendo o chat, não. Tá? Já vou ler tudo aí. Pode ir mandando. Ai, game. Fata. Tiradeira. F90. Acho que agora foi. Peraí. Peraí. É, eu tô mudando aqui, mano, mas... Ah, agora foi, ó. Beleza. Águia do deserto. Ó aí, ó. Tá vendo? Eu coloquei ump e tá me jogando p90, viado. Peraí, peraí, super, que eu tô arrumando aqui. A sala tá bugada, eu não tô conseguindo arrumar. Peraí, rapaziada. Peraí. Eu vou me desmutar só quando eu soltar a senha, beleza? Aí eu desmuto lá, senão vocês vão saber a senha primeiro com o pessoal do chat. A senha tem que pegar todo mundo junto. Capacete, colete. Ô, Supra, eu vou te mandar a senha no privado do Discord, tá? Que aí você solta o pessoal da sua live no mesmo horário que eu. Beleza? Só vou te puxar na cal ali, numa cal privada. Peraí. Cadê você? Aqui. Alô? Tô aqui. Vou fazer a contagem, tá? Você já pegou a senha aí? Não, não chegou. Olha ela aí, ó. Viu? Aqui? Vou copiar. É, aí você manda no chat quando terminar a contagem. Peraí que eu já vou ler sobre os animes ali, tá? Rapidinho. Rapaziada, cem, cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. A senha é? A senha é? Sete, sete, sete. Sete, sete, sete. Senha no chat e na voz, que é N9? Tá ligado? Sete, sete, sete. Entra aí. Não se puxa não, tá ligado? Porque eu vou olhar se alguém se puxou. Aí nós vai ter que tirar os dois. Se puxar, vai ficar feio. Vai ser ban permanente. Olha o Pablinho. O Pablinho tá no meu time e trocou de lado, né Pablinho? Rapaz, Pablinho eu não deixava. Humildade, né Pablinho? Ô, conta bot, pode jogar? Dependente de quem for, sim. Leva trinta e um real. Não, pode. A atacante é até muito bom, mas deixa a pessoa... Tananã, depois o fim parte do meu coração milhar de pedaços. A Aurora, a Aurora, a Aurora level 3. Não, level 3 eu não sei. Não, eu devolvi quem é. Tu assiste Jujutsu, depois pega terapia. Eu vou assistir os dois, que eu gosto de anime assim. Real, meu psicológico... Meu psicólogo... Assiste Boku no Hero. Boku no Kick é bom, né? Não sei, nunca assisti. Primeiro tem que assistir os seis horas da segunda temporada. Depois o filme. Nossa, cai anime. Manda no Insta, viado. Que eu não vou lembrar disso nunca. Ô, sabe qual aí, o Harash? Oi. Quer que eu te puxe o calco pra cima? Peraí. Puxa lá. Não, peraí. Deixa eu começar e depois puxa. Pra não ficar bagunça. Peraí. Que aí, no meio da partida, não tem problema, não. Rapaziada, a Loki, Kelly, Moki e Maxime não podem subir em casa e a partida do primeiro rádio não vale mais deserto. Fechou? Deixa eu dar DM, Sky. Olha, eu vou pegar DM, Sky. Aurora, Aurora, Aurora. Ah, tá. Beleza, Lucy. Coloquei 7x7. Um minuto. Ô, Lucy, mas você já jogou duas? Se você jogou duas, você ficou sem jogar. Deixa eu ver. Ô, Tavim, quando eu tiver em live solo, tá ligado? Tipo, se tiver sou eu, aí eu faço revela, tá ligado? Mas agora eu não tô fazendo revela, não. Ô, Lucy, você já jogou duas, né, Lucy? Até em 4x4 você jogou, ó. Então, você tá ligado. Não, é outra conta, mas é você, pô. O... O Rear ali é conta 31, pode? Pode. Se eu der nível 12, deixa eu jogar. Demorou, depois manda no mesmo. Um top é Plunderer. Deixa eu olhar as habilidades. Plunderer. Plunderer? Fala. Ela joga então? Não, Lucy. Não. Não, Lucy. Não pode, Lucy. Uma vaga aí, rapaziada. 7x7. Eu gasto muito. 7x7, rapaziada. Assim, ó. Tem uma vaga. Boa, Legit. Obrigado, Lucy. Beleza, Lucy? É que você já jogou aí. Você jogou em duas ali. O Shendon já jogou ou não? Já, dois. Acho que só em uma. Deixa eu ver. Lembrando, quem jogou 4x4 aqui, espera uma, tá? Pra vocês ficarem sabendo aí. É. É. O melhor do céu já tá, rapaziada. Não trolem a sala. Deixa eu ver. Tá certinho. Cauê, você jogou 4x4, né, Cauê? Jogou. Eu vi que era você. O 4x4, você joga uma e espera uma, rapaziada. Então quem entrou lá fica uma sem jogar. É. Vai ter mais? Vai sim, Léo. Ó, Cauê, você jogou também. Aí você dá uma vaguinha agora, beleza? Na próxima você volta. Rapaziada, quem tá chegando aqui na minha live agora, já vai lá no canal do Rachari, rapaziada. Harashi. Chama ele de Rachari. Pode ir lá na live dele e chamar ele de Rachari, tá, rapaziada? Pode me chamar de gente. O canal dele tá fixado, ó. Vai lá. Vocês também, rapaziada. Já colou no canal lá do Sul pra lá. O Gatsuma foi puxado, rapaziada. O Gatsuma. O Gatsuma jogou também? O Gatsuma. Qual o canal do outro aí? Vou mandar pra vocês aí. Espera aí. Pegar o link. Tá fixado aí o link do canal dele, ó. É esse link aí, ó. Ô, Rayan. Dá uma moralzinha pra ele lá. Se inscreve lá, o moleque é zica. Vai lá, rapaziada. Dá uma moral lá pro Rachari lá, rapaziada. Vai lá, enche o saco dele lá. Não é? Não é porque ele é calvo, bom de ano. Rapaziada, tá fazendo live aí, ó. Um PC bomba desse daí, ó. Fazendo live. Vai lá, rapaziada. Não é porque ele é calvo com o Ziano que vocês não podem se inscrever no canal dele? É, rapaziada. É a nova contratação do Rachari. Ele também não cai. Ele não sabe nem falar meu nome, viado. Deixa eu banir ele. Não, vou chamar de Rachari. Rachari. É. É Harashi, mas eu chamo de Rachari. Ô, Lipe. Você também, maninho. Espera uma. Ô, Cauê. Dá a vaga lá, Cauê. Ó. Eu vou dar vaga, rapaziada. Vai jogar não? É. Porra, eu vou dar uma vaga. Você sabe. Ó, rapaziada. Vai sobrar três vagas, mano. Entra rapidão aí, ó. Quem quiser jogar. Ó, o ID é esse aí. A senha é 777. Oi, ô, ô, ô Silva. É que ele não sabe falar. Ele tem problema na língua. Eu sei sim, cara. Não. Trava a língua. Trava a língua. Harashi. Mas eu chamo de Rachari. O que eu quero? Se ninguém entrar, eu entro. É, se ninguém entrar. Daqui um minuto você entra. Até eu entrar? Vai, pô. Dá tempo? 9 e 8 eu entro. De onde você tirou esse nome? Não faço ideia, ô Silva. Pior que isso. Acredita? Verdade. De onde você tirou esse nome, ô Harashi? Não faço ideia, mano. Eu não sei se eu vi em algum lugar. Eu acho que eu não vi. Não lembro, mano. Tipo... Não, agora já foi, ô Hudson. O final do meu nome é por causa de um clã que eu tinha lá em um jogo que eu jogava em 2014. Visão Rihanna. Rihanna. Firmou o do meu nome, né? Do Nick, né? Batei a cabeça. O meu... O meu nome é... O meu... Ô Vinicius, eu só tô entrando no DC dele, ô Vinicius. Quer que eu mande o link do DC lá? Oi? Quer que eu mande o link do DC lá? Vinicius, quem tá na call? O Vinicius tá aqui também. Não, mas tem que entrar mutado aí. Fica só eu e você falando como nós tá em live. É. Pra não ter problema, fechou? Ó, pode entrar lá, rapaziada. Só que vocês vão ficar só escutando nós, beleza? No Discord quem quiser. É. Vocês entram na call geral que a gente puxa vocês. Não sei quem entrou. Ô Cauê, só sai que alguém entra. Tem o Rayan, tem o Vitor. Só dá uma vaga lá. Tem o Rayan. É o Rian, na verdade, ali, né? É o Rian no jogo, não. Só sai do lugar que alguém entra. Deixa eu ver se esse Felipe aqui tem habilidade. Deixa eu te morrer para o atelador ali, Cauê. Morrer para o atelador. Ô Lipe, você também. Ô, o Felipe tá de habilidade, certo? Olha lá. Eu acho que não, né? Que Felipe? Aquela ali não é Loki, né? Aquele Felipe. Cadê? Peraí. Aquela habilidade que ele tá ali não é Loki. O B4? O Felipe. Hum, peraí. O 4 do time 1, do seu time. É a Loki. É a Loki? E esse negócio no zoe? É o óculos. Ah, tá. É a Loki. Deixa eu ver. O Lipe jogou 4x4, né rapaziada? Deixa eu colocar ele para o atelador então. É, jogou. É, jogou. Aí espera uma, tá ligado? Em 4x4, joga uma, espera uma. Em 6x6, joga duas, espera uma, beleza? Oi Vinícius. Uma vaga aí rapaziada, ó. 100x777. Eu te puxei. 100x37. Eu já te puxei. Cadê o Léo? Ô Léo. Você não entrou até agora no jogo, Léo? Ah não, Léo. Não, eu tô tirando já. Já, já, Otavinho. Hora que eu enxer, mano. Ai, precisa ir por merda. Se ninguém entrar em 1 minuto eu entro, rapaziada. É. 100x777. 9x10, se ninguém entrar eu entro. O Léo tava entrando no jogo lá, mas ele falou que até ele entrar. Ô Sky, tu faz live Sky? Bora, Léo. 9x10 eu dou conta, rapaziada. Quanta sala pra sair da live? Como assim? Ai, me deu cãibra. Ai, 11 anos. Tem cãibra e é calvo. Tá quieto, Harashi. 11 anos, viado. Imagina quando chegar nos 15. Eu jogo bola, né cara? Ah, para de mentira. Aí, entrei, rapaziada. 9x10, entrei. E gol. O Supra entrou. Ele tá em live aí. Deixa ele jogando aí. Eita peste. Fala aí, Kaini. Kaini, vai jogar não, Kaini? Kaini, por que você... Ah, você já entrou? Nossa, Kaini já entrou contra mim, viado. Ele e o Fablin. Esse cara só gosta de jogar contra mim, viado. Ah, aconteceu pra acabar. Ninguém que jogou a passarota jogando essa? Não, ninguém. Mas, de verdade, eu sei quem são, Kaini. Você acha que eu não vi você trocando de time, não, quando liberou a vaga, né? O Gatsuma. O Gatsuma jogou. Eu puxei ele. Puxou ele? Aham. Aham. Não lembro, não. Só não vi seu nick mesmo. Você tava no meu time. Você é safado. Você trocou de lado, viado. Bom saber, Kaini. Relaxa. Nós tá junto agora o... Roseada. Alok, Kelly, Mook e o Maxime. Que tiver cabida de lado errado. Tira meu leão. Tira o leão aí. Alok, Kelly, Mook e o Maxime. Não pode subir em casa. Bora. E a partir do primeiro round não vale mais deserto, fechou? É isso. É nóis, Kelly. Se você quiser esperar uma money na próxima, você já pode jogar. Não, Black. Não, Kaini, não. Não conseguiu, né, Gatsuma? Tá N? Que que é N? Não conseguiu, né? Não sei quem que é N. De verdade, eu sei quem são. Ai, acho que não sei. Quantas horas? Duas? Cinco? Não sei, mano. Tá N da aero. Não, não, não. Ele não. Não sei. Talvez só essa. Não sei. Eu tô com fome, velho. Oh, Harashi. Oi. Não tirei carregamento. Qual é a música que tu gosta? Estilo ou cantor? Estilo de música, pô. Ah, eu gosto de trap, de rap, internacional. Mas o que eu mais escuto é a Jersey World. Não sei se você conhece. Não. Ih, cantor. Jersey World. Hã? Jersey World. Brasileiro do Brasil, você fala? É. Ah, música inglesa eu não conheço não, cara. Eu não sou dos Estados Unidos. Ah, não tá a ver? Eu também não sou, mas isso é boa. Do Brasil, mano. Para a game é mais caro, tá? Do Brasil eu acho que eu escuto de tudo, tá ligado? Não tem muita frescura, não. De tudo, não. Eu sei um que tu não escuta. O que? Uma. Uma... Eu escuto sim, já escutei. Mas não escuto hoje em dia. Ah, não escuto. Tipo, eu podia escutar todo dia, mas... Tocar eu escuto. Uou. Ah, lógico. Obrigado a escutar, né, irmão? Não, mas eu também. Não, mas tipo, o que você escuta diariamente, tá ligado? Diariamente do Brasil? É. Eu gosto de escutar o Kian. Quem mais? Matuê também acho bom. Quem? Matuê também acho bom. Nossa Senhora. Não, não fala do Matuê que eu fui no show dele, hein? Não fala do Matuê. Quem mais? Verdade. O que foi? Tô ligado? Tô ligado? Bastante gente mesmo. Eu tô ligado, coisa. O Will. Eu tô ligado, Black. Dos 7 minutos, né? O Will é bom. É que eu não lembro. Já ouvi os 7 minutos? 7 minutos já, mas parei. Eu escuto antigamente 7 minutos, mas aí eu parei de ser retardado. O rap do Itachi é bom. Não, não é retardado. Do Itachi, do Guy, do Rock Lee. Ah, ah. A história do Rock Lee, mano, é muito boa, na moral. Beleza. Itachi, Guy, Rock Lee. Na moral. Tô me assado. Haraki, Haraki, Haraki. Harachi, na verdade. O que é? O que é? Me ajuda, tem cara vindo atrás de mim. Tem nada. Não tô achando ninguém. Tem sim. Não tô achando ninguém, velho. Por que os cara tá vindo atrás de mim? Olha o cara aqui atrás de você, ó. Dei capa nele. Esse cara não morreu como? Olha o cara aqui, o cara aqui, Harachi. Aqui, Harachi. O cara tá menos 150 de vida. Nem sei onde tá. O cara não morreu. Harachi, mata o cara, Harachi. Olha o cara aqui. O cara tá com a mesma skin do time de lá. O ADM é temporário, Sky. É igual o robô do Pix. Um minuto só. Se o Pix caiu, minha foto sumiu. É isso. O Pix caiu, a conta não chegou. Primeiro Pix, depois a conta. Não tem garantia. Vou guardar as pernas, acho que eu vou ficar com febre, velho. Aí já não vai trabalhar. Não, vou trabalhar uma peste. Eu já aproveito pra fazer live. Quanto você tá doente? Quanto você tá doente no trabalho? Você faz o quê? Fico deitado na cama, morrendo. Tentei um... Tô mexendo no celular, vocês... Não tem nada. Não tem ninguém pra falar que ela fala no celular. Ninguém quer falar comigo? Eu falo com o Tic, cara. Depois você fala. Fala. Tá bom, então. Booth! Harachi. O que? O cara aqui! Ih, cara, caralho. Tu tá jogando em quê? No padrão, suave? Tava jogando no padrão, agora tá no suave. Muita gente. Dei capa ne... Capa não, dei peito. Descendo no padrão, fica péssimo. Ia ficar boa. É o Pablinho. Pablinho, deixa o Rayan morrer pra ele ver se a doze do mal não vai cantar nele assim, ó. Filha do mal, canta ali... Puxei lá, gatinho. Puxei. 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 Eu vou ficar doente, velho. Com a certeza. Tô com muita dor, velho. É o original. Mano. Outro shift to Windows B. O que deu na placa de vídeo aí? Vai dar tela azul, que não tem tela azul, que não dá tela azul. Voltou. Pare de piscar a tela aí, na moral. Preciso trocar a pasta térmica da minha placa de vídeo. Tá na hora já. Preciso... Preciso limpar a minha pasta térmica. Ô, você acredita que desde que eu peguei o PC, uns 3 anos atrás, eu nunca... Eu nunca reformatei ele? É bom. Trolley. Bum 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 bum. Torando o dedo. Dá do mal, canta. Coisa feia. Vamos tê-lo rarache! Vamos ver se ele faz alguma coisa. Tê-lo, tê-lo, tê-lo. Tô presa aqui, pô. Oh, o Pablin. Oh, o Pablin. Oh, xerrak. Acho que eu tenho a língua presa Você fala o nome dos outros direitos? Você tem Coloca o rosto pra frente assim e abra a boca Eu não Se você tiver a língua presa Ela vai ficar Não, ela cai É verdade Você puxa no pix? Puxa o serial 1,50 no live pix, meu mano O meu é 1 real, mano, se quiser puxar O dele é 2 real O meu é 1 real, rapaziada É mais barato E ainda tem E não tem garantia o dele, o meu tem Tem garantia Confia não Vai, cuidado Três caras aqui Pra parar minhas duas kills Pra parar não, pra matar o outro Olha aquele cara ali, Harashi Pulou Burro Agora eu me acolho de novo Mas só que você nem atirou, peste Vai fora Atirei sim Atirou não sei quem Eu dei 30 tiros nele Depois morreu Aqui, 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 dois Aqui, dei capa nele Dei capa nele Vai, Harashi Eu não Deve ser morrer Tá anunciando aí que tá Por 1 real Meu canal tá fixado aí, rapaziada Meu canal tá É o link que tá fixado aí No coisa do Harashi Vou mandar aí, rapaziada O link é esse daí Lá é 1 e 50 também Não aparece link, né? Não dá meu ADM Ah, viado Cadê o número 4? Corre, Felipe Corre, Felipe Corre Aqui dá pra tá Corre, Felipe Não dá não É, era uma vez Harashi Morreu Eu confio, eu confio Também Nunca vi perder Uou Mais um, ó Se não fosse Se fosse ultimar, não tinha nada Não tinha bola, né? Se é nós ou se é Fluxo? Ou coisa? Ou Harashi? No, bro Eu sou mais um seró Oxe, que quebrou aí Caiu o bagulho aqui O Harashi O que? Segura aqui Eu não Ah Por que você caiu? Será que eu sou besta? Para de correr, não Ó Ele tem um Harashi Tem um cara na cerca Ele vai dar a cara ali Eu sabia Oxe, tem um cara Que vai estar aqui Na casa aqui Ah, cadê o Harashi? Ah, eu vi ele só pulando Quando ele pulou Que eu vi Amanhã tem live Tem sim, mano Todo dia Entre as cinco e meia E as Peraí Ah, e é foda também Cinco caras comigo, viado Rapaziada O Harashi faz entre cinco e meia E sete horas E seis horas É, seis horas o máximo ali Por aí Mano, eu deitei dois Tinha cinco Eu faço live De vez em quando Eu faço live de manhã Mas Eu vou criar vergonha na cara E começar a fazer live de manhã Todo dia Você tem que colocar Um horário fixo, pô E a noite Às sete horas Às sete e meia Você tem que colocar Um horário fixo Tá ligado? É mais fácil Eu sei, mãe Eu não consigo acordar de manhã Eu já estudo à tarde Para não acordar de manhã Entendeu? O que foi, Ariel? Mas aí não faz de manhã, né? Não, mãe Eu tenho que monitorar Meu canal Quer ver? Deixa eu ver quantas horas Eu tô em live Amanhã vai ter live, Harashi? O cara tá perguntando Tem sim, eu respondi Amanhã tem sim, mano Todo dia Quando não tiver gosto Eu aviso no Discord Ou lá no meu Instagram Para quem quiser saber Aí vocês vão me perguntar lá Ah, eu tenho vergonha Passar as coisas no meu Instagram Estudar à tarde É ruim mesmo, viado Não é ruim não, mano Não é bom Estudar à tarde Tudo medo Pode roncar até tarde Não estude à tarde E aí, ô Amastikil Boa, boa Mas o jogo tá travando, Harashi O que você falou pra me fazer? Chorar O jogo tá travando e chora, viado Ih, você não vai me mandar nunca essa coisa aí, não? Oi? Não vai me mandar nunca o link do MSI, não? Nem sei se eu tenho 2.780 horas, tá vendo? Ó, o Blackboard Nossa E dois capa nele Dá um tiro Pode confiar em mim Eu também dá um tiro Matei Ele tava um tiro primeiro que você Fazer capa nele, filho Vem aqui, seu chongo Vem Nossa, do mal Vai cantar nesse cara Morri Matar, Harashi Eu me salvo Não pode pá Ixi, o Black Diz que tá comendo um ovão Rapaz Joga demais, valeu, Goshi Tô aprendendo, mano Comecei a jogar Tem uns 2 meses, mano Não, zueiro Mas eu voltei a jogar Tem nem 2 meses Ou tu pode colocar Tu pode mandar alguma coisa aí, ó Pelo Pelo LivePix Calma aí, deixa eu colocar Esse LivePix em outro lugar Harashi Oi Deixa eu colocar esse LivePix aqui em outro lugar Tipo, deixar aqui em cima Deixa ele maior, tá ligado? É Ou tu pode mandar Pelo Link Do LivePix, tá ligado? Eu não puxo os 2 não, viu? O PX Ou pelo Link, tá ligado? Mandar o Link aí, ó Calma aí, deixa eu pegar aqui Você ouviu, ô Super? O que? Eu não puxo os 2 não, viado Como assim? Ele tá mandando Quero mandar pra puxar ele E o irmão dele, tá ligado? Não dá não Aham Não, eu vou puxar só ele É, puxar um Aí se quiser depois o outro Agora os 2 já me amassar Eita, pede o Dudu O Dudu já me amassar, ela não dá Eu quero o Black Manda lá no PV do meu DC Aí, ó O Link tá aí, ó Se tu quiser mandar 2 reais Aí tu joga a primeira E a segunda Seu irmão joga, entendeu? Salve, Exotic Vai, Lutz Acho que mais uma, rapaziada Não sei, mano Tô com um pouco de dor na perna Tá ligado? Eu acho que eu vou ficar doente Eu vou continuar em live, tá, rapaziada? Quem quiser vir pra me lá É, aí eu jogo geral pra live do Sul Pra lá Aí eu acho que eu vou ficar doente Eu começo a ficar com dor no corpo, mano Mas aí não vai ter sala Porque eu não tenho sala Se alguém do chat Quiser criar sala pra mim Aí eu agradeço Não vou entrar Não vou revelar nem o outro garagem Mas também ele Não, revela lá, por favor, tigrinho Cadê? O tigrinho não tá nem aqui, viado Dá, tigrinho Vai revelar sim, Black Tigrinho é muita desumildade, viado Tigrinho Vai, Black Legit, tenta falar aí, Legit Empacar o Black Pra você falar com mais Legit, multa e desmulta aí Pra ver se eu quero falar Você tem que coisar, ó Quer ver, ó Você vem aqui no DC Silencia ele E desilencia Ele tá mutado Não, não É do próprio DC Por conta que ele não consegue falar Por quanto cargo Então silencia E desilencia Falou alguma coisa Olha, gente Aí, ó Entendeu? Agora foi Mas uso Nossa, o do mal vai cantar no peito desse mal Buf, 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 buf E aí ele troca, aí quer ganhar todas, tigrinho solta a caixinha por favor, nossa tem muito capa ali Ah mano, to me na minha costa Ganhou um ovo gigante, o que Lucy? Muitos tiros nas costas Grande mesmo, tigrinho, você ganhou? Contou, contou Rorashi Ah, ta Pera aí, já vou Como que ele passou um lésimo da minha mira, ta ligado? Tá maluco Para tigrinho Você viu Gassoma, foi muito na cara Tá vendo Gucci, ganhou um ovão Olha Tigrinho Buloso Tá vendo Mano, ganhou uma caixa de bombom que eu nem abri até agora, ta até com dó Tá guardada Também não ganhei nada não mano, eu fiz mesmo Você ganhou um ovão não? Também Não mano Ganhou nada? Você fez o que? Brigadeiro? Ovo de colher Ovo de colher Caralho, você é culinário, cozinheiro? É né Nada Como é que você fez essa parada aí? Que o vídeo no YouTube não ajuda Caralho, eu acho que você... Olha que vai tomar na cara, sabia O bichão veio na sede O bichão veio na sede Veio Tem embaixo, ai ai Tem na frente também Lá ele E a dunce, morri, morri, morri muito, sabia Tá aqui ó Tá aqui ó, no meu corpo Eu confio, eu confio, eu confio Eu confio Que isso mano Eu confio Não morre não? Que isso? O bichão é peito de ferro, tá maluco Caralho 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 A mira não grudou na cara uma vez, mano Triste ali Só tem ele só Seja, esse é muito bagunçado, tá maluco Tem seu jeito Ah então Tem uma certa desvantagem, tem uma vantagem né Vantagem é que várias pessoas podem jogar né É A desvantagem é isso ai né, muita pessoa Voltei Hashira 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 Sense Haraxis Ele é igual chamar ele do nome errado Só não vale me chamar de Skyline Aí eu fico boleoso É, se é o Supra né Aí eu fico bolado Mas de onde que veio esse coisa? Não sei Esse nome Parar É meu sobrenome É que eu não moro no Brasil Haraxis é meu sobrenome? Aham, palmas Olha Top nomes esquisitos Ô Cadu aí ó Palmas, palmas, palmas Olha o Cadu, olha o Cadu Olha o Cadu Olha o Cadu Ô Cadu Rapaz Haraxis Oi Vai jogar um Bad Bad Vai jogar um Bad Bad depois Vamo Pode ser Não sei Eu não sei Meu canal já fudu Onde nós jogamos um pouco lá É, vamo jogar hoje se vocês quiser Calma aí, deixa eu me mudar aqui que o Black me mandou um ódio Sofreu mais um pouco com os cara combando nós É E eu caindo da ponte sozinho Aqueles caras são cheaters Tentei esse Tentei esse Boa Tentei mais Aqui ó Ô Ô Ô Ô Coisa Tá aqui, vai passar aqui ó Ô Haraxis Ô Liz, na costa Oi Quer ouvir a voz do Black? Tentei um Tentei um Daqui a pouco eu escuto, peraí Tentei dois Tentei mais um aí, o último Nada gostou Entrou aqui, mano Tomei Tá onde, tá onde, tá onde? Tá aqui dentro O bichão só mata desse jeito Se trancando e rajando que nem maluco Eu vou entrar aí dentro Ah, o cara acabou de morrer, véi Olha lá, matou mais um É, mano, ele matou todo mundo desse jeito, mano Ele é lenda O bichão tem o controle total na 2 É, na mira aberta O Haraxis, o Haraxis A voz do Black Quer ouvir? Calma aí Deixa eu tirar no off Você coloca aí Vou abrir a tela Vou finalizar, ô Supra Vai Rapaziada, eu vou continuar aqui agora, mas Não sei se vai ter salinha Porque eu não tenho sal A voz do Black aí, ó Peraí Rapaziada, eu vou encerrar live por aqui, mano Tô com um pouco de dor nas pernas, tá ligado? Mas valeu geral aí, valeu Gatsuma, valeu Ghost Amanhã eu tô de volta Mesmo horário Cinco e meia ali, seis horas Mesmo horáriozinho Valeu geral que jogou, valeu geral que ficou aí até o final Só voltar pro lobby aqui E é nóis, véi Pera, o que é luz? O que é? Olha o meu pai É nóis meu pai É nóis meu pai É nóis meu pai Amanhã eu tô de volta rapaziada Tá ligado? Cinco e meia Tô com um pouco de dor na perna mesmo, mano Não sei por que não MVP? Tu que foi MVP, vagabundo? Deixa eu ver Era pra você ir ou MVP? Quase que eu matei mais Olha só Lúcia, eu vou fechar a live e eu te mando Não dá pra te mandar em live Tem que ser no off ali É nóis, ô Léo Tamo junto rapaziada Amanhã eu tô de volta cinco e meia E eu estendo mais, tá ligado? É live Demorou, Ghost Cola sim, mano Cola sim pra não jogar aí Quem quiser trocar ideia comigo, ó Me chama lá no insta também Ou cola lá pro Putscord Fica lá trocando ideia também Oi Vinícius Zero foco, nada viado Tô com dor na perna, mano Acho que eu vou ficar doente, Supra Ó, rapaziada Cola geral pro canal do Supra lá Eu vou encerrar aqui agora Quem quiser jogar lá, ó Cola geral pra lá Dá uma nozinha pra ele lá Só vou encerrar aqui Eu não sei o que vocês vão fazer agora Quem for descansar é nóis Até amanhã E valeu, rapaziada Tamo junto Valeu, Ghost Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.